Chegamos, 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 estamos aqui, estamos aqui, o professor Thiago está por aí? O senhor Cláudio já está aqui conosco. Tiago não chegou ainda não, professor. Boa noite. Boa noite, boa noite, Marcos. Ele estava na sala, acho que caiu, tá? Caiu, deixa eu ver aqui. Ele estava aqui, ele caiu. Então me derrubou, eu acho que eu derrubei o professor Thiago aqui, gente, peraí, deixa eu ver o Kiki. Sem querer eu derrubei o professor Thiago aqui, gente. Acabei entrando com a conta, com a conta da faculdade, mas já, já, ele está de volta aqui. Está aqui o professor Thiago já chegou. Gente, deixa eu iniciar a aula aqui com vocês. Professor, tudo certo por aí? Podemos iniciar nossa aula? O professor Thiago está com o microfone? Está funcionando? Professor? Alô, 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 alô. Alô, alô, o senhor me ouve, professor? Escuto, eu ouvo. Eu ouvo, eu ouvo. Pessoal, vamos iniciar a aula. O professor Thiago já está avosso ali, peço desculpas pelo atraso. Então, para quem chegou agora, pessoal, muito boa noite. Sejam bem-vindos aí a mais uma aula da disciplina de comunicação empresarial estratégica. Pessoal, hoje, dois recadinhos importantes para vocês. O primeiro recadinho é que o nosso cronograma de aulas mudou. Então, agora, às segundas-feiras, terão duas aulas. Hoje, o professor Thiago, salvo engano... Professor, ainda tem mais uma aula ao vivo, né? Não, essa é a última. Essa é a última, beleza. Então, pessoal, hoje, comunicação empresarial encerra o conteúdo, tá bom? Mas as próximas disciplinas serão divididas, tá? Acho que a professora Joselane depois vai assumir segunda-feira. Mas se acostumem com esse ritmo, porque a gente sempre vai ter duas aulas... Dois seminários ao vivo, porque vocês podem participar de todos os seminários, beleza? O pessoal está me perguntando aqui se precisa entrar nessa aula. Quem não está assistindo essa disciplina, pessoal, é livre. Qualquer aluno da instituição pode assistir a qualquer aula, porque, embora os temas sejam da disciplina, eles vão ser um pouco desconexos ali, tá? Não tem necessariamente a ver com as aulas gravadas. Todos vocês podem assistir a qualquer aula a partir deste mês. Tudo bem? Pessoal, mais um recadinho. Eu quero chamar a Rita aqui. Rita, está por aí? Estou aqui, professor. Vou anexar você bem rapidinho para falar sobre o conteúdo do Edu, tudo bem? Isso, isso. Primeiro, eu vou deixar aqui a publicação que eu fiz. Quem quiser compartilhar, lá no LinkedIn, a publicação da Faculdade Vincite, para a gente chamar novos alunos para... É verdade, é verdade. Está ali, pessoal. A Rita compartilhou o link para que a gente possa chamar mais alunos. Então, convido vocês a chamarem mais alunos para o nosso curso de ADS, que, como eu já falei para vocês, modéstia à parte aqui, eu acho que o nosso curso é o melhor curso do Brasil, né, Rita? Ah, com toda certeza. E outra coisa, na semana passada a gente teve uma super mega hiperaula de MFA com o Edu Schoen, ele é um parceirão da Vincite agora, que ele teve a gentileza de ficar até mais tarde, porque ele mora no Rio Unido. Eu vou deixar o link, ele tem uma mentoria de Cyber Security. Quem quiser bater um papo com ele, pode estar agendando lá uma diagnóstica, como ele fala, né, para bater um papo. Então, dessa forma, ele pode ajudar o pessoal a se direcionar para a próxima... para a próxima faculdade dentro da Vincite, fazer a sua... Ah, eu quero fazer a pós, ainda não sei o que fazer. Bate um papo com ele sobre Cyber Security. A nossa faculdade tem... Tem alguns cursos voltados, né, para a Cyber Segurança e tudo mais, e pode estar ajudando quem tiver ainda perdido, sem saber para onde ir. Fique à vontade, quem quiser também pode me chamar lá no Zap. Gente, valeu. Obrigada, professora. Imagina, obrigada. Ô, Rita, fala... Tudo bom? Boa noite, Rita. Como é que está? Bem rapidinho ali, em 30 segundos, explica o que é essa proposta. Talvez os alunos não entendam, não saibam o que é que seja essa proposta que você está trazendo para eles. O Edu Schoen é um profissional que mora lá no Reino Unido, ele é um brasileiro que está lá há 10 anos e ele trabalha com Cyber Segurança. E ele montou uma mentoria para ajudar principalmente quem está começando, quem ainda está na faculdade, não sabe o que quer, ainda está meio perdido e tudo mais. Então, ele ajuda no direcionamento da carreira para quem quer entrar com Cyber Security. Eu estou na mentoria dele, eu trabalho com suporte e estou na mentoria dele. Então, como eu vou tirar a Microsoft AZ-104 agora, ele está me ajudando a me direcionar para conseguir uma qualificação melhor dentro do mercado. Entendeu? Top. Obrigado. Está ótimo, está ótimo. Obrigado a vocês. Obrigado, Rita. Obrigado mesmo de coração. Professor Tiago, o senhor quer comentar antes da gente iniciar a nossa aula? Comentar? Comentar isso que a Rita... Eu não sei se o senhor... Acho que o senhor estava falando antes da Rita encerrar. Não, desculpa. É exatamente isso, assim, essas possibilidades que a Vinci te traz para os alunos, né? Que às vezes a gente não consegue entender. São duas coisas muito importantes, né? Nós temos a possibilidade da faculdade ofertar essas parcerias, ofertar esse algo mais. Porque a gente, quando vocês escolhem uma faculdade, a gente escolhe pelo diferencial da faculdade. E eu estou muito grato e muito feliz por saber que a Vinci, ela não tem apenas um diferencial ou dois, são vários diferenciais. Entre eles, ter uma aluna, a Rita, entre vários outros que também participam dos projetos, que são alunos que se destacam e vão crescendo, e a Vinci vai ajudando a crescer, e eles vão trazendo coisas também para os outros alunos, outras oportunidades. Então, a gente vê, a gente está há muitos anos na docência, muitas faculdades mais do mesmo. E a gente pode ver que a Vinci, ela não é, sim. Então, tem várias oportunidades, e eu sempre falo para os alunos, o que vai diferenciar vocês no mercado de trabalho é o que vocês fazem entre o curso de vocês. Todas as oportunidades, as lives que estão tendo, essas conhecer pessoas diferentes, o envolvimento, um exemplo é a Rita, que sempre foi, desde o primeiro período, se envolvendo com as coisas da faculdade, e assim a gente tem outros alunos também que se envolvem, é a que vai fazer o diferencial do aluno no mercado de trabalho. E a Vinci, a gente se preocupa demais com isso. Pessoal, se vocês pegarem, toda semana tem uma live para vocês. E só live top. Só a gente top, top, que traz pessoas altamente capacitadas. Tem aquela live, todas as lives que eu ouvi da Vinci foi assim, nossa, passou tão rápido. Puxa, a vida, que bom que eu participei desse evento. Então, você tem que aproveitar a vida universitária, a vida da faculdade, entre o curso de vocês. Porque depois, que é nesse momento que a gente vai fazer networking, que é nesse momento que nós vamos trazer coisas, que é nesse momento que a gente vai poder errar. Na faculdade, vocês podem errar. É permitido. Já no mundo, na profissão de vocês, a gente pode, cada vez menos a gente pode errar. Então, aproveitem, pessoal. Tem muita coisa, muita, muita, muita coisa que a faculdade traz para vocês. E às vezes eu fico com pena, com triste, assim, porque muitos alunos não enxergam isso e não aproveitam isso, tá? Era só isso, Rita, parabéns. Muito obrigado. Obrigada, meu querido. Show de bola. Obrigada pelo espaço, professor Alex. Imagina, obrigado a você, Rita. Obrigado a você por trazer mais essa novidade aqui para nós. Tá, pessoal? Isso aí é iniciativa da Rita e do Edu, né? Um parceirão nosso. Está se tornando um grande parceiro nosso aqui da faculdade VinCity. A Rita já é a nossa parceira. O Edu está se tornando parceiro. Pode falar, professor. Fica à vontade. Não, mas assim, eu tenho certeza que a Rita se sente tão à vontade de trazer essas parcerias. Por quê? Porque desde o primeiro dia ela se sentiu confortável para isso. Com certeza. Né, Rita? Ah, a gente bate pó nas aulas, a gente batia papo e coisa e tal. Porque esse é o diferencial da VinCity. É trazer a qualidade e possibilitar que os alunos participem desse momento. Porque para nós era muito confortável. A gente dava matéria aqui e beleza, mas a gente não quer isso. A gente quer outras coisas. Nós queremos... Ah, é, exatamente. Eu, como aluna, eu me sinto, talvez, nem tanto na obrigação, mas eu me sinto no direito de ajudar quem está na mesma posição que eu. Né, eu, para quem não sabe, ontem eu fiz 54 anos de idade e eu fui migrar para a área de TI aos 52 anos de idade. Então, eu sei as dores de quem está migrando, de quem está estudando, né? Então, assim, eu me sinto realizada e ajudada. Como assim? Não é verdade? Não, 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 não. Essa da idade aí eu não vou acreditar. É verdade. É verdade. Então, é legal você querer ajudar as pessoas e as pessoas se sentirem receptivas com isso. A Faculdade Vincite, ela me dá essa liberdade, né, professor? Porque a gente estava fazendo aquele negócio lá da Compass e tudo mais. Exato. Teve o episódio do canal da Cláudia. Então, sempre que eu posso, eu quero ajudar. E quem precisar também pode me mandar mensagem que a gente está aí para isso, né, professor? Exatamente. E eu agradeço. Pessoal, a Rita trouxe muitas parcerias aqui conosco, para nós, inclusive, da Faculdade Vincite, beneficiando todos vocês, alunos, tá? Inclusive, a Compass, nós reatamos aí a conversa com a Compass e a Compass chamou muitos candidatos para o estágio graças ao contato nosso que a Rita estabeleceu lá com o pessoal, tá? Então, nós somos muito gratos à Rita. E aí, Rita, você está sempre bem-vinda para trazer aqui novidades para o pessoal, tá? Obrigado mesmo de coração. Obrigada a você. E fica para a nossa aula, Rita. Fica para a nossa aula que a gente vai ter aí o conteúdo de comunicação, tá bom? Vamos lá, então. Vamos começar, prof. Palavra do senhor. Tem algum recadinho fora esse? Documentação, documento? O único recadinho é a semana de prova, tá? Estamos com a segunda chamada de prova aberta. Pessoal, quem não conseguiu fazer a prova, quem ainda... Aliás, não fez a prova regular ou então tirou uma nota abaixo da média, por favor, vai lá e solicita a prova de segunda chamada. Tem um custo simbólico de R$50, tá? Apresenta lá a justificativa, solicita lá via Unimestre, nos requerimentos, prova de segunda chamada. Beleza, pessoal? Façam aí, porque o prazo, salvo engano, o prazo é até quarta-feira. Beleza? Passou disso, pessoal? Não solicita mais. Beleza? Professor, fique à vontade. Tá, eu vou tomar liberdade, professor Alex, dar só um último recado. Galera, não deixem para depois para entregar os documentos da faculdade. Quem não entregou, entre em contato com aquele e-mail matrícula. Eu vou pedir para o professor Alex colocar no chat o e-mail matrícula lá. Ah, pessoal, é muito importante que vocês estejam com os documentos em dia. É muito importante para vocês e para a faculdade. Então, se alguém ainda não entregou todos os seus documentos, que vocês têm alguma pendência, por favor, entre em contato por esse e-mail que o professor Alex colocou no chat agora para colocar. Opa, temos pessoas com a mão levantada, professor Alex. Antes de passar a palavra ao Marcos, professor, vamos passar a palavra ao professor Braga, que ele tem mais um recadinho importante para o pessoal. Professor, seja muito bem-vindo. Agora eu fiquei até nervoso agora. Professor, está com o microfone aí? Estou. Não, nessa vez eu fui para o notebook, tá? Eu vi isso. Meus queridos, primeiramente, boa noite, né? Quem eu não estive no primeiro horário, estou agora, né? Mas é uma satisfação estar com vocês todos de novo. Gosto do celular, porque eu adoro berrar no celular, assim, no notebook. Fica ruim de berrar. Mas vamos lá. Só passar uns recadinhos, assim como o professor Alex. Tudo que a gente faz, a gente sempre faz pensando em vocês, tá? Não tem coisa mais do que focar no nosso curso aí. E a primeira coisa que o professor Alex comentou, que eu vou reforçar, é as aulas, as aulas ao vivo, elas agora, a gente decidiu que elas serão abertas a todas as turmas, entendeu? Tá? Então, se você é da turma T1 até a turma T8 que vai entrar, gente, fica à vontade. O que a gente notava, né? Por exemplo, uma angústia. O Chagas está aqui com a gente ou não? O Chagas não vai estar nessa aula. Porque ele gosta de aula de programação. Quer ver? Certeza. O Chagas não está aqui, ó. Né? O Chagas não está aqui. Perfeito. Então, o Chagas, ele adora aula de programação. Mas aula de comunicação empresarial, por exemplo, que na verdade é um soft skills, que é pedido pelas empresas, ou seja, ela não está aqui à toa. Ele não participa. Eu gosto de programar e acabou. Eu gosto de Java e acabou. Ninguém tira isso da cabeça dele. Então, o que acontece? A gente via esses anseios de vocês, né? Então, ah, professor, vai ter uma aula de programação orientada a objetos. Amanhã eu não sei. Eu quero participar. Ótimo, tá? Então, essa daí foi a primeira adequação que a gente fez, tá? Do curso. Em que todos os alunos, se tiver três aulas, quatro aulas, beleza, nós vamos... Vai estar liberado isso daí para todo mundo, tá? Então, essa daí ficou o nosso presente para vocês, tá? A segunda coisa que a gente viu também é que a gente consegue centralizar as aulas em dois dias, segunda e terça-feira. Segunda e terça-feira é o momento mais dedicado a vocês, tá? Então, segunda-feira vai ter aulas. Se precisar ter duas aulas, ter três aulas, a gente tem aí das sete às 22 horas, que é o mais comum que acontece em outras instituições, a gente está seguindo isso daí. E aí, na terça-feira, aquelas lives que a gente fazia de quinta-feira, que a gente chamava algum personagem para pós-graduação, algumas coisas, né? Que o professor Alex começou a enviar recado para vocês, fica também para vocês, né? Então, vocês fazem parte também do nosso ecossistema, e principalmente, turma, um, dois, três, que está bem madura, já gosta de ver umas lives mais adiantadas. Então, pessoal, olha só que coisa legal. Vocês têm aula ao vivo na segunda-feira, e vocês têm aula ao vivo na segunda-feira, na terça-feira, tá? Porque antes essas aulas ao vivo aconteciam muito na quinta-feira, e a gente começou a ter reclamação de alunos que falavam, pô, professor, mas eu estou fazendo na quinta-feira, eu estou fazendo aula de inglês, aí eu estou perdendo a live, entendeu? E eu quero estar na live, aí o aluno faltava na aula de idiomas. Então, a gente vai deixar segunda e terça-feira para coisas nossas da faculdade, e aí quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. Sexta-feira não adianta fazer nada, que ninguém vê ninguém assistir aula, a gente já fez evento e tudo sexta-feira. Segunda-feira é lota de gente, mas chega na sexta-feira, não vem ninguém, tá? Então, fica aí como presente para vocês, aula na segunda e na terça-feira, tá? Segunda e terça-feira, segunda-feira, temas relacionados às disciplinas que estão acontecendo durante o curso, e na terça-feira, disciplinas que a gente chama de extraordinárias, né? Coisas do momento, até coisas inovadoras e tudo mais, tá? Então, fica só isso que eu queria dizer aí, que a gente estudou bem essa reestruturação de uma forma que acomodasse melhor vocês, entendeu, tá? Então, é... Aí, de sexta-feira, né, tem aula de idiomas e tudo mais. Então, pessoal, é justamente a gente está fazendo essa acomodação, essas melhorias daí, sempre pensando em vocês, tá? Para terminar, e já foi o que eu falei no primeiro horário, para a primeira turma, não sei se vocês estão aqui. Pessoal, nós temos 15 dias para colocar 100 alunos aí no curso de ADS, tá? A gente teve o curso de Arduino, aí com o professor, e quando eu até comentei, né, vou ser repetitivo, quem estava no primeiro horário, e quando a gente tinha a pós-graduação, né, de robótica na instituição que eu trabalhava lá, eu falei, ó, vai comprar kit Arduino para todo mundo. Não quero saber, a turma está lotada, tinha aluno caindo para fora da janela lá. Então, ela falou, não, eu quero isso daí, a faculdade pode comprar o kit. E a gente comprou um kit Arduino para todos os alunos, tá? Pessoal, eu, se tiver recurso, eu compro o kit Arduino para vocês também, mas não tem recurso, tá? O que eu quero dizer? A gente precisa de mais alunos. Vão se formar agora, nesse final de ano, mais ou menos 300 alunos, ou seja, vai sair bastante alunos. A gente precisa ter mais 300 alunos. Chegar em fevereiro, eu tenho que botar os 300 alunos, entendeu, tá? Para que a gente possa sempre estar investindo mais no curso, né? Tá? Como o professor Tiago falou, eu não conheço nenhuma instituição de ensino que faz mais coisa que a gente, né? A gente tem, sem falar, sem falar, sem querer se gabar, mas nosso YouTube, a gente vê, a gente vê, instituições não seriam nem faculdades, tá? Mas o pessoal monta lá um programa de assinatura de conteúdos. Gente, eu nunca vi um conteúdo tão riquíssimo quanto o nosso YouTube, tá? Para vocês terem uma ideia, já viram falar de LGTB? Nós somos a primeira pessoa no Brasil a falar sobre LGTB, tá? Tá lá, tem lá o vídeo com a data e tudo com testemunho, tá? Sobre o que estava sendo discutido e tudo mais. Então, pessoal, nós temos um YouTube riquíssimo de material, ok? Então fica aí o convite, né? O que outras, que eu falava que outras empresas que eu conheço, eles montam os cursos e deixam lá para você comprar, né? E lá, e a gente tem aí os melhores, né? Como a Rita trouxe, né? Um cara fantástico. E em outras plataformas, se ele fosse apresentar essa live, daí estaria sendo cobrada, tá? E para vocês isso está disponível. Então deixem sempre separado na agenda de vocês. Segunda e terça-noite é o momento da gente ter toda a interatividade, que é o nosso diferencial, essa interatividade e humanidade que a gente tem com vocês, tá? Esse momento cara a cara, tira dúvida, ok? Pessoal, eu estou me despedindo. Já é alguém que quer perguntar alguma coisa, aproveitar que eu estou aqui. Querem falar alguma coisa? Professor, acho que o Marcos estava com a mão levantada primeiro. Marcos, quer comentar alguma coisa? Primeiramente, professor Braga, obrigado aí pela oportunidade. Também obrigado aí por esse ajuste que fez na agenda. Eu acho que é oportuno a gente ter, segundo e terça, já reservado para as aulas da faculdade. Obrigado aí pelo serviço. Eu concordo com o que o professor falou, né? As aulas são de excelente conteúdo, parabéns. E os professores aqui também, tá? Professor Thiago, professor Alex, eu fiz o curso de Arduino, chamei um monte de gente na minha empresa. Sabe o que eu achei mais legal? O curso de Arduino, quem ganhou foi o aluno nosso, tá? A gente abriu para todo mundo aí, mas foi o aluno nosso que ganhou, tá? É. Então, eu divulguei para toda a equipe que trabalha comigo na empresa, vários colegas entraram, né? Então, assim, se eu puder fazer para incentivar e botar mais alunos, pode contar que eu sou um parceiro, tá? Perfeito, pessoal. É o que eu digo, tá? É, juntos a gente é mais forte e vamos mais longe, entendeu? Agora, se o professor me permitir, eu estou tendo um problema no acesso e alguns colegas também. Aí, depois, no final da aula, se for para não atrasar a aula, poder falar sobre isso, aí eu agradeceria a oportunidade. Não, eu vou fazer uma coisa agora aqui com vocês que eu não devia estar fazendo. Espera aí, compartilhei minha tela, né? Estão vendo minha tela aí? Estamos usando sim, professor. Tá? Então, aqui tem o portal administrativo do sistema acadêmico novo, aqui vai ter o portal de vocês, tá? Então, esse daqui vai ser o sistema acadêmico novo de vocês, tá? Está em desenvolvimento, ok? Então, não é para ele cair, se cair de final de semana, eu mesmo vou lá e levanto, tá? Então, ele tem aqui a parte de você ter os seus dados, você preencher a sua ficha, a parte de documentos que você tem que lançar, as atividades acadêmicas complementares. Olha que coisa linda, né? Só tudo teste, teste, teste que a gente está fazendo, para vocês verem que a gente já está começando a brincar já. Tá? Um sistema lindo. Então, eu quero adicionar aqui que eu fiz um curso de Java, eu fiz um curso de Java, tá? Tem uma carga horária de 40 horas, tá? Quando que eu realizei ele? Ah, eu realizei ele semana passada. Então, eu realizei ele semana passada, eu realizei ele aqui em junho, tá? E aqui eu vou anexar o comprovante lá, né? Pode ser um documento, PDF e tudo mais, confirmei, tá? Claro, o banco de dados não está funcionando ainda, ainda não está ligado. Na hora que vocês fazem isso, isso aqui vai para a secretaria, a secretaria vai confirmar. Se ela confirmar, vai passar para aprovado, e aí já mostra o tanto de horas que vocês têm aproveitado, e o tanto de horas que você tem cumprido. Ah, já deu 200 horas, não preciso mais anexar certificado. A mesma coisa de documentos, vocês enviam, vão, os documentos que estão aprovados ficam tudo embaixo, os que estão com problema aqui, motivo, ah, enviou um documento, não estava muito nítido. Então, eu posso até baixar, dar uma olhada, enviar e tudo mais, né? Aí vai ter a nossa sala de aula aqui, que vão ter as aulas aqui, banco de dados, vão ter a nota, data de liberação, data da prova, tá? E aí vai ter fórum, biblioteca, financeiro, rematrícula online, avaliação, relatórios, declarações. Aqui estão os relatórios que vocês mais pedem, tá? Os mais comumentes, tá? E aí, se eu estiver fazendo uma graduação e uma pós, ao mesmo tempo que acontece, eu já mudo para pós-graduação aqui, aí já fica um pouquinho menos enxuto, então aqui eu quero, por exemplo, o meu contrato, eu quero saber as minhas notas de frequência, declaração de conclusão, a carteirinha de estudante, tá? O banco não está ligado, tá, pessoal? Tá? Então, se eu faço graduação e pós-graduação, tem isso daqui, né? E aí, se eu, posso vir aqui meus dados, recados, né? Aí eu vou vir aqui, aqui vai ter o financeiro que já está prático, apertou, pagou, aqui vai ter todos os recados bem grande para vocês conseguirem ver, tá? Tem o modo noturno aqui que eu sei que o pessoal adora isso aqui, ainda precisa ajeitar, mas tem o modo noturno, tá? E aí tem sair do sistema, né? E aí tem entrar no sistema, né? Tá? Já viram já aí como que entra, né? Tá? Então, deixa eu parar de compartilhar a tela aqui. para a apresentação, tá? Pessoal, a gente está trabalhando aí para ter um sistema acadêmico decente, tá? Porque realmente um sistema acadêmico que a gente está usando, né? Faz um ano que eu estou programando esse sistema acadêmico novo aí, porque está só eu e um programador, e... mas eu acredito que em mais um mês aí a gente já põe ele aí para vocês estarem usando, tá? E é para o sistema acadêmico não ter mais dor de cabeça, tá? Justamente para a gente ter o nosso sistema acadêmico, entendeu? Com as nossas coisas, vocês vão ter envolvimento, eu vou cadastrar vocês e tudo mais, tá? Mais algum recado? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Quer aproveitar eu? Professor, tinha... acho que o Michael está perguntando aí, tinha mais alguém com a mão levantada? Alguém lembra aí quem que era? Era o Marcelo? Não sei. Quem que era que estava com a mão levantada antes? Era eu. Era o Marcelo. Marcelo, manda, Marcelo. Pergunta bem rapidinho. É, eu tinha desistido, mas vou perguntar, eu já tinha perguntado para o professor Alex. Professor, no começo do curso, o senhor falou que ia ministrar um jogo de criação de games para a gente, só que era para a gente esperar em torno de uns seis meses. Hum, é com o professor Braga aí. É, é com o professor Braga. Eu sou eu. E nós esperamos. Sou eu, tá? Vai acontecer ainda? Olha, pode, pode ser que isso vai acontecer, tá? Como vai acontecer, inclusive, até o curso de Arduino, essas coisas, eu tenho medo da gente estar fazendo muita coisa, tá? Sobrecarregando, entendeu? Né? Eu ainda estou devendo aquele curso de C Sharp, o curso de GitHub, o curso de games, tá? Mas o curso de games dá para acontecer sim, tá? Pelo menos o que vocês precisam saber de games, por exemplo, não é, não é nem muito a engine, né? O motor gráfico, mas saber como, o que que precisa para constituir um game, cenário, cores, essas coisas aí, tá? É, é, pode, 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 pode me cobrar, tá? Porque eu realmente esqueci. O senhor Braga vai ter que entrar na fila, galera, eu tenho mais quatro cursos para ministrar para vocês ainda. Professor, acho que tem mais alguém querendo perguntar aqui, é, o Michael estava com uma levantada? Manda, Michael. Boa noite, pessoal, boa noite, professores. Boa noite, boa noite. É, o que eu vi o senhor falando sobre fazer um curso e uma pós-graduação, é possível fazer isso? Só para quem, é, nós temos alunos que já são graduados, por exemplo, lá, nós temos um aluno aqui que ele é formado em direito, tá? Então, ele quis entrar na área de ADS com tudo, falou, vou mudar, igual a Rita virou e falou, vou mudar de carreira, vou entrar na carreira, então ele já entrou na graduação e na pós-graduação. Por que ele pode fazer pós? Porque ele já tem uma graduação, entendeu? Então, a gente tem casos de aluno fazendo graduação e pós-graduação ao mesmo tempo, tá? Nós temos alunos que completou, que fez nove pós-graduações com a gente. Eu quase, eu quase não, eu mandei para ele um presente, mandei um café daqui de Maringá, mandei uma caneca, mandei uma camiseta, porque se eu falasse para ele, vou te dar a décima pós-graduação, ele falou, meu, já cansei de estudar, já fiz dez pós aí, entendeu? Não vou querer fazer mais pós não, então, por isso que eu falei, não, vamos ter que mandar um presente para ele, mandamos uma camiseta nossa, mandamos alguns brindes para ele, um esquiz, uma agenda, um monte, um kitzinho para ele, tá? Então, a gente tem aluno fazendo duas, ali, por exemplo, teria, por exemplo, em vez de aparecer dois cursos, apareceriam duas pós, a pós-A e pós-B, porque ele pode estar fazendo uma pós em quatro meses, outra pós em seis meses, entendeu? Tá? Então, a ideia é, justamente, ter um sistema acadêmico bom para caramba, tá? Porque outros sistemas acadêmicos que eu vi, você tinha que deslogar do sistema e entrar de novo no sistema com outra matrícula para ver tudo lá e o nosso pessoal, assim, com a minha experiência aí de mais de 25 anos em instituições de ensino é para o nosso sistema acadêmico ser o melhor de todos aqui, tá? Então, é, pessoal, é, é para, para, para facilitar a vida de vocês, a comunicação de vocês, tá? Depois tem que colocar uma parte de gamificação ali, tem que deixar um pouquinho mais colorido aí que o nosso programador Java é muito sério, o programador Java é muito sério, falta vida para eles, né? Programador Java, programa bravo, né? Programa na base do nervoso, né? Então, a gente tem que colocar agora só umas, umas coloridinhas assim e a gente vai começar a partir de semana que vem, começar a cadastrar as aulas ali, aí depois cadastrar as turmas e a gente vê se vai migrar ou não vai, se a gente vai pegar vocês e colocar alguns alunos testes ali para validar o sistema, estando tudo funcionando certinho, né? Para não acontecer isso de, ah, chegar final de semana o sistema cair e era feriado, entendeu? E não tinha nem como chamar o suporte técnico, entendeu? Né? E tivemos que aguardar até segunda-feira, entendeu? Então, agora o sistema acadêmico estando com a gente, vocês sabem que eu sou o cara mais ligado que tem, eu estou aqui, mas eu estou no LinkedIn, estou em tudo quanto é lugar, e aí eu já corro atrás disso daí. Pessoal, vamos lá, senão eu já estou atrapalhando mais a aula, tá? Mas avisem pelos colegas que segunda e terça são lives, aulas ao vivo, interativas, tá? Aproveitar o pessoal, ok? Normalmente segunda-feira vai ser mais o pessoal da casa, mas nada impede da gente convidar colegas também. E terça-feira normalmente é uma live mais extensa aí com algum profissional de mercado, tá? Aí sobra quarta, quinta e sexta para vocês estarem fazendo idiomas, estarem fazendo qualquer outra atividade complementar aí, ok? E me ajudem a trazer alunos, tá? Quanto mais alunos a gente tem recurso para o curso, tá? E a gente, infelizmente, aí o governo barrou a criação, aumentou a vagas, barrou um monte de coisa, então nosso curso tem que sobreviver com a quantidade de alunos que a gente tem, tá? E a gente, então, precisa estar sempre com os alunos lotados, assim, no máximo que pode. Se sobrar uma vaga, tem que vender, tá? Porque a gente, infelizmente, até hoje, eu não vi um governo, não é do interesse do governo que a gente tenha educação, tá? De nenhum governo. O dia que a gente não tiver problema com educação, saúde e segurança, não precisa mais de político, tá? Gente, adoro vocês, tá? Boa aula para vocês aí, boa noite, professores, boa noite, turma, tá? Bom proveito, tchau, tchau. Obrigado, professor Braga, muito obrigado. Até mais. Galera, coisas boas, a gente passa adiante, então, né, convidem seus amigos, seus colegas, né, conhecerem a faculdade, depois se as pessoas não tiverem interesse de continuar, elas são livres para não continuar, mas a gente sabe, a gente conhece nosso trabalho, a gente sabe que uma vez, a gente tendo a oportunidade que os alunos nos conheçam, a gente faz um esforço para que eles gostem e continuem conosco. Galera, essa ferramenta que o professor Braga mostrou para vocês, vai ser um divisor de águas, tá, ele vai mudar da água para o vinho a experiência que vocês vão ter e a gente tem acompanhado nas reuniões aí a evolução da ferramenta e muito rápido, tá, pessoal, empresas que demoram um tempão para fazer uma ferramenta com 30, 40% que foi feito, essa ferramenta é quase pronta e ela vai mudar muito a experiência de vocês enquanto o aluno é AD, vai ser bem legal mesmo, tá, então, pessoal, nessa última aula nossa da disciplina de comunicação empresarial estratégica nós vamos falar da oratória, da fala, nós vamos abordar a parte da comunicação que nós vamos precisar expressar o nosso conhecimento, os nossos projetos e eu falei para vocês, na aula passada a gente falou, muita gente é tímida, muita gente tem dificuldade, a nossa formação acadêmica ela é uma formação técnica, muito técnica, muito binária, muito zero e um e ela traz muitas dificuldades na hora que um profissional de ADS vai apresentar os seus projetos ou vai vender a sua imagem, os seus projetos para o mercado. A gente não pode esquecer que nós somos analistas e desenvolvedores de sistemas, então a comunicação é fundamental para que a gente consiga atender. Eu fiz uma brincadeira, quando tinha bem pouquinha gente na aula, o que vocês acharam, como é que foi a comunicação do último debate no prefeito do município de São Paulo? Será que o Datena se comunicou bem com o Marçal? Será que ele passou o recado que ele queria passar? Será que entrou na cabeça do Marçal o que ele queria dizer? Então, brincadeiras à parte, pessoal, a gente está vivendo um momento de muita dificuldade de comunicação, de tanta dificuldade que o Marçal disse que não sai da cabeça o que o Datena queria dizer para ele. Então, a gente vê que a gente está vivendo um momento de muita dificuldade as comunicações, as fake news, as credibilidades estão se perdendo, o poder de argumento, de síntese, dar um jogo das cadeiras. Segundo o Datena é brincadeira. Então, a gente está vivendo um momento difícil de transição pela velocidade. Gente, ontem aconteceu o evento, acho que 30 minutos depois, só que tinha era meme da cadeirada. Então, assim, nós estamos vivendo um outro momento que a gente tem que entender que nós precisamos saber nos comunicar, que é uma estratégia de comunicação, né? O professor Braga bem disse que não é programação, não é o nosso mote aqui do curso, mas é tão importante quanto a gente saber se comunicar. Várias empresas pecam pela comunicação, né? muitos gestores têm dificuldade de comunicação com seus funcionários e muitos desenvolvedores têm dificuldade. Então, a apresentação é muito importante, tá? A gente precisa trabalhar isso. O legal é que isso aí é trabalhável, né? Isso aí é uma característica, uma habilidade, uma soft skill, que nem o professor Braga falou, que a gente consegue exercitar, né? E com o passar dos anos nós vamos melhorando a maneira como nós comunicamos, né? Então, o sentido de comunicação é importante que a gente entenda que, né? Segundo o Berl, ele fala que a produção, transmissão e recepção da mensagem torna possível a ocorrência dos efeitos da comunicação. Nós temos várias e várias maneiras de chegar ao nosso objetivo. Nós temos que estar atentos à produção, fazer um material, fazer o documento ou treinar a comunicação a como que nós vamos transmitir, né? Como que aquela comunicação vai ser recebida? Como é que a mensagem vai ser recebida do outro lado? Lembra que a gente falou, né? Que nós temos o sinal, nós temos o emissor, nós temos o receptor e a informação vira comunicação quando? Responde aí quem que lembra. Quando é que a informação vira comunicação? É quando nós temos o feed... O feedback. Perfeito, Rita. Rita, olha, a Rita nunca falha. Quando a gente tem o feedback, é que aí, nesse momento, nós temos a comunicação, porque a gente tem certeza que a pessoa ou entendeu ou não entendeu. Então, até o teu feedback, nós não tivemos a comunicação, nós tivemos a informação. Então, é importante que a gente saiba isso, tá? E as mensagens, né? A mensagem é o resultado de comportamentos relacionados aos estados internos das pessoas. A gente pode ter uma mensagem em papel, uma mensagem sonora, marcas na pedra, movimentos do corpo, a gente pode ter ideias codificadas pelo homem, a gente pode ter uma música, uma expressão, um som, né? Várias formas da gente passar uma mensagem. Então, né? Eu não sei vocês, mas dependendo da... do estímulo, né? Sonoro que a gente é colocado na nossa disposição, a gente vai ter um comportamento diferente. Quem é que já foi numa balada, numa rave, assim, né? E ficou sobro, né? Importante dizer isso, né? Pra gente poder ter a resposta, né? E quem que já ouviu uma música clássica, né? A mesma pessoa ouviu aquelas músicas transcendentais de cachoeiras, né? Coisas assim. Então, dependendo do som que você tiver, o estímulo, essa mensagem ela vai trazer um resultado pra gente. Então, toda essa produção, toda a transmissão e toda a recepção é importante a gente ficar preocupado com esses detalhes. O significado, né? O significado é coletivo, o sentido é individual. Então, assim, quando a gente entende o significado de uma mensagem, a gente está falando num mote coletivo. Já quando a gente está falando do sentido, o que faz sentido, ele é individual. O que é importante pra mim, como que eu entendi aquela mensagem. Então, quando tem um significado, o significado da turma, qual é o significado da turma pra essa aula, esse slide? E qual é o sentido pra cada um de vocês dessa aula? Então, a comunicação, ela tem significado e tem sentido. O significado sempre é coletivo e o sentido sempre é individual. os sentidos são encontrados nas pessoas e não nas mensagens. Sabe que quando a gente fala assim, quando a gente faz uma mensagem, faz um estímulo e a pessoa não entende, ela fica brava com a gente, fica de uma coisa, ela não entendeu nada. Mas por quê? Porque os sentidos são encontrados nas pessoas, não nas mensagens. Não interessa o jeito que você está emitindo a mensagem, interessa muito é como a pessoa está recebendo a mensagem. Uma vez, eu estava trabalhando num projeto e eu estava fazendo uma planilha com caixa alta, digitando caixa alta numa planilha. E aí, eu me lembrei que eu tinha que pedir para um funcionário meu de um projeto que eu tinha, tinha que fazer uma atividade. E aí, eu dei um alt tab aqui, entrei no WhatsApp e mandei para ela, era uma moça, a mensagem caixa alta. Ela me ligou. É, isso, Rita. Ela me ligou, perguntando por quê, queria saber por que eu estava bravo com ela, o que ela tinha feito e coisas e tal. E aí, eu falei, não, não é, não é, não aconteceu. E eu expliquei para ela, mas ela ficou muito angustiada com aquela caixa alta. E realmente, ela nem leu a mensagem, mas os sinais estavam de um formato que ela estava recebendo aquilo como grito, como briga. E não era. Então, a gente precisa ficar atento ainda. Os sentidos são apreendidos, são gostados da experiência pessoal. Então, a gente, eu tinha uma prima que ela é de Rondônia, de Porto Velho, e ela ia passar, ela ia passar as férias no Rio Grande do Sul, lá na fronteira com a Argentina, que é a minha cidade, uruguaiana. E ela é super falante, ela fala, 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 fala para os cotovelos. E aí, quando eu ia com ela no caso de um amigo, em algum lugar, em uma festa, ou em um barzinho, em um lugar, ela ficava super quieta. Aí um dia eu perguntei para ela, Márcia, por que você, tão falante, coisa e tal, você não está gostando, não curtiu, ela, 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 não, é que eu nunca sei quando vocês estão brigando ou quando vocês, quando vocês estão falando normal. O jeito que o gaúcho fala é muito agressivo para mim. Olha só, né, e eu parei para pensar, nossa, realmente, né, então, assim, como tem a ver isso, é, o sentido, o significado, como é que a comunicação se dá, né, e isso também, né, voltando do lado corporativo, né, como é uma razão apresentar um projeto? Como é que a gente, como é que a gente vai apresentar um projeto, um trabalho? Vai vender o nosso sistema? Como é que a gente vai dar suporte para o nosso cliente? Então, a gente tem que entender isso, que as pessoas nem sempre vão receber o nosso estímulo da mesma forma que a gente está, que a gente pensa em estar passando, passando, né? Se a gente, em casal, 25 anos juntos, a gente não se entende, às vezes, conversando, imagina uma pessoa que não conhece a gente, né, então, é, é muito, muito particular de quem está recebendo. Então, nós aprendemos palavras e adquirimos sentido para elas, através da relação com outras palavras, objetos ou percepções, para as quais já tenhamos sentido. Pessoal, eu espero que com essas aulas aqui, com esse, com esse conceito de comunicação, com esses conceitos de sentido, de significado, de vocabulário, de linguagem, vocês consigam fazer uma relação de tudo isso com a programação. A programação nada mais é do que isso, né? São palavras que fazem sentido junto com outras palavras. Então, assim, sozinhas as palavras não dizem nada. Agora, quando a gente agrega um vocabulário, aí nós temos, nós temos sim uma comunicação, nós temos sentido. Então, aprendemos primeiro os sentidos das combinações, dos sons orais, e só muito depois das palavras escritas, das palavras escritas. Então, é, quando a gente é bebezinho, né, a gente está aprendendo a falar, a gente fala, faz alguns sons, então, nós só vamos aprender a escrever bem mais para frente. Então, a gente aprende os sons, depois a gente aprende o sentido das palavras, o que isso significa das palavras, depois nós juntamos duas palavras, dois sons, que dêem outro significado, e assim nós vamos conseguindo nos comunicar, fazendo junções de sentidos, de signos, para que a gente consiga passar a nossa mensagem. E só depois é que nós vamos aprender a palavra escrita. Bom, e aí, né, nós temos, assim, a arte de falar, né, então, a gente vê, assim, a gente falou na última aula, né, que a gente tem alguns, algumas pessoas que a gente admira, né, que falam muito bem, que conversam muito bem, que expressam as suas ideias, que conseguem passar o recado, né, eu citei alguns filósofos modernos que trabalham com essa questão da arte do falar, né, então, e realmente falar é uma arte, falar, se expressar bem é uma arte. Obviamente, pessoal, que a gente precisa ter vocabulário vasto, e para a gente ter vocabulário vasto, a gente precisa ler muito. Vocês têm que entender, têm que ter muitas palavras, conhecer palavras, não pode ter um vocabulário pobre, é, obviamente, quando a gente está falando, né, no lado do futebol, junto com os amigos, a gente tem um jeito de falar descontraído, né, mas quando nós estamos falando num projeto, numa empresa, nós temos um outro jeito de falar, né, eu, particularmente, eu não gosto de falar palavrão, né, e eu vejo que o palavrão está muito disseminado, assim, né, principalmente entre os jovens, é, 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 é velho, é chato, é só mesmo, tá, pessoal, desculpa quanto a isso, mas eu acho que, que fica, fica feio, fica pobre a conversa, né, então, mas, isso a gente tem que pensar, mas, historicamente, a arte de falar, né, como é que, que se tornou, como é que se deu a arte de falar, historicamente, né, primeiro, através da Grécia, né, né, os sofistas lá, os primeiros, né, os primeiros, os filósofos, pensadores, né, que foram os primeiros a dominar com facilidade a palavra, né, então, lá, Isócrates, grande estudioso da oratória, retórica e filosofia, né, nunca proferiu discurso, estudou as técnicas de falar e as escreveu, então, ele definiu quais são as técnicas de falar, ele definiu técnicas para se falar, como se falar, o Aristóteles, né, o mais importante filósofo da antiguidade, escreveu sobre a arte da retórica, também não foi um orador, mas ele conseguiu falar da retórica, então, nós temos duas palavrinhas aqui, oratória e retórica, na minha escola, é, sabe, sempre tem os jogos, né, os jogos escolares, lá, os interclasses, lá, né, da escola, na minha escola, tinha uma das competições, lá, tinha futebol, vôlei, atletismo, basquete, handball, essas coisas todas, provas culturais, e dentro das provas culturais, né, que era, tinha a parte de história, a parte de, é uma outra época, né, de civismo, se tinha competições disso, e também se tinha oratória e declamação, né, e eu sempre gostei de participar das oratórias, dos concursos e das competições de oratória, era muito legal, mas, então, nós temos duas palavrinhas importantes aqui, retórica e oratória, vamos guardar essas duas palavras aqui, então, o Demóstris, também na Grécia, ele não possuía o dom da palavra, mas lutou contra as suas deficiências, e se transformou no maior orador da Grécia, isso, pessoal, demonstra que a gente consegue, que a soft skills, é uma questão de, muito de querer, a hard skill também, né, a hard skill, a maioria das pessoas, elas, tendo disciplina, tendo, bastante, bastante dedicação, persistência, ela consegue, e a soft skill também, então, assim como o Demóstris, quem tem dificuldade de oratória, de se expressar, de falar, que é muito tímido, que tem alguma certa deficiência, vocês conseguem buscar isso, né, é a mesma coisa que quem fala inglês, é, entender, escrever, não é muito mais difícil, agora, falar, conversar em inglês, e eu não estou falando aquelas frasezinhas feitas não, tá, bater um papo com o nativo mesmo inglês, aí são outros 500, e como é que a gente vê isso? Na prática, existem técnicas, técnicas, mas na prática, então, falar, existem técnicas, e a gente consegue praticar isso, e se transformar em um bom orador, tá, na Roma, então, sofreu influência cultural dos gregos, obviamente, na verdade, a Roma se apoderou de vários, várias, vários meios, várias, várias, várias coisas que os gregos fizeram, então, a Roma se apoderou, e ela mudou, a minha filha, ela é uma virtuosa, ela é especialista em mitologia grega, e ela fica muito brava com a mitologia romana, porque a mitologia romana se apoderou de muitas histórias gregas, e a gente conhece mais as histórias romanas do que as gregas, e aí, inclusive, a oratória, que os romanos, tinha lá, os gregos lá, tinha o parlatório, que os romanos pegaram, parlatório, parlar, onde se fala, lá, tinha os conselhos, o senado, e aí a Roma, ela adquiriu dos gregos essa cultura, ela se apropriou disso, na verdade, então, a princípio, resistiu fortemente, e fechou todas as escolas que ensinavam a arte de falar, por que vocês acham que a Roma, ao dominar a Grécia, fechou todas as escolas, porque lá na Grécia Antiga existia escolas, que ensinavam as pessoas a falar, ao dom da oratória, e o dom da retórica, por que vocês acham que Roma, ao tomar a Grécia, fechou as escolas, essas escolas que ensinavam oratória e retórica? Alguém pode falar? É mais fácil dominar uma população sem conhecimento. Exatamente. Por que o pai fala para o filho, me respeita, fica quieto, porque aí ele acaba com o problema. Se o filho, ele começa a questionar, o pai vai ter que se virar nos 30. Então, quando a gente corta, você me respeita e impõe a força, você acaba com o problema, ninguém fala nada, todo mundo fica quieto, fica com medo, mata uns três ou quatro lá, espeta uns dois ou cinco, e aí as pessoas ficam com medo, ninguém fala nada. Então, quanto mais perguntas, eu me lembro que a minha filha é mais velha, ela dizia, mas por que, pai? Eu, por que não, Maria? E ela dizia assim, mas por que não não é a resposta, pai. Então, ela me obrigava a ter que contra-argumentar com ela, né? Então, assim, ela é uma bichinha latinhosa nesse aspecto. Então, o Cícero, né? Então, ele, maior orador romano, iniciou suas atividades aos 10 anos de idade, orador perfeito, ele era conhecido, né? Não tinha uma conduta admirável, ele tinha alguns problemas éticos, bem tendenciosos, e ele foi esquartejado também por, não por causa da oratória, né? Mas também por causa da oratória, e ele era inescrupuloso, arrogante, vaidoso, prepotente, e aí isso levou ele à morte. Ainda na Roma, né? Teve um cara chamado Quintiliano, né? Que é um espanhol que foi pra Roma nos primeiros anos de vida, então ele cresceu e estudou oratória, e escreveu instituições oratórias, compostas de 12 livros, contendo todo o conhecimento construído pelos autores até a sua época. Então, existe nessa obra, né? Esse legado literário do Quintiliano, onde ele fez 12 livros, onde ele pegou e fez todo um apanhado, chamado de tudo que se sabia sobre a oratória. Então, oratória, pessoal, né? É falar bem, falar com clareza. Oratória é a arte de falar. Então, eu falei pra vocês que tinha duas palavras importantes, oratória e retórica. Já a retórica é a arte de convencer o outro falando bem, mas sem conteúdo. Então, você, a retórica, o Florian é retórico, ele fala muito bem, ele convence as pessoas, mas na verdade ele não tem muito conteúdo, não tem muito estofo, não tem muito conhecimento, né? A gente está numa época, até dia 6 de outubro, que a gente está ouvindo muita retórica, né? Muitas pessoas com retóricas convencendo bem, mas sem conteúdo nenhum. Então, essas duas palavras são muito importantes. Roma e Grécia estão na grande preocupação com a técnica e os adornos da linguagem e esquecendo-se do público. Então, a Grécia, a Roma e a Grécia, ela se preocupava muito mais, ela fazia muito mais uma oratória para os eruditos, né? Muito mais para as pessoas que dominavam a arte do que para o povão. Sabe aquela que ela fala assim, ele fala a linguagem do povo? Esquece, na Roma e na Grécia, o povo não tinha nem direito de ouvir um bom orador falando sobre um assunto importante. Então, eles não se preocupavam, eles se preocupavam muito com os guerrigueri, da fala, com toda aquela maquiagem que se fazia em termos de palavras bonitas, de rimas bonitas, mas não se preocupavam com se o povo estava entendendo ou não. Bom, e como é que é oratória hoje, né, pessoal? Muito importante a gente entender que os ouvintes de hoje não são passivos como os da Roma e Grécia Antigas. Hoje em dia, quando a gente vai falar aqui para um público aqui de alunos aqui seletos, alunos da faculdade de Vinci, tipo, todo mundo pessoas intelectualizadas, pessoas que estão em um curso superior, pessoas que estão buscando, muitas já fizeram um curso superior, já fizeram um segundo curso superior, já fizeram pós-graduação. Então, é um público extremamente exigente e que, com certeza, eles não vão ficar, né, não se contenta em ser somente passivo. Então, vocês têm condições e devem, e entendo que queiram, interagir com os oradores, que têm buscado essa adequação cada dia com mais eficiência. Então, um bom orador hoje em dia, antigamente, o cara falava sozinho. Um bom orador hoje em dia é aquele que consegue entender que o público hoje não está mais passivo. Ele vai querer se pronunciar. E muitas pessoas se incomodam com isso. Claro, quando está no meio de uma... está no meio de uma... do raciocínio, está no meio de uma fala que você precisa estar elaborando todo o raciocínio para a sua oratória, ser interrompido é muito ruim. Mas, tem que entender que, ao final, pelo menos na sua, até na sua respiração, né, a gente fala, quando a gente respira, a gente tem que entender que as outras pessoas também querem participar. E todo mundo aqui, tenho certeza, todos os alunos que estão aqui na sala de aula, têm algo para ajudar. Ou teve uma experiência positiva, ou teve uma experiência negativa, ou tem uma técnica diferente, ou se virou nos 30 de uma maneira diferente na hora de expressar, de falar o seu conteúdo. Então, o uso da palavra deixou de ser privilégio dos religiosos, né, dos políticos e advogados. Todos precisam falar bem, independente da atividade profissional. Isso aí, pessoal, é a mais pura verdade, sabe? A gente vê, assim, sabe que quando... quando eu era pequeno, no novo, né, novinho, tinha um rapaz lá na minha cidade, o lugar chamado Romeu, e ele fazia... ele era jardineiro, né? Ele ia nas casas, batia lá e perguntava, quer que corte a grama, quer que arrume a... faça a jardinagem das árvores, das coisas, e assim ele ganhava a vida. E cada vez que ele fazia, que ele terminava um serviço, ele fazia... ele declamava um poema. E ele falava muito bonito, assim, ele era muito bonito o que ele fazia, ele se diferenciava por isso. Então, às vezes, as pessoas chamavam ele, não porque ele era o melhor jardineiro, o melhor paisagista, mas porque, ao final, ele sempre falava, fazia uma poema, recitava um poema, e ele fazia muito bem isso. E era muito bonito, assim, então ele se diferenciava nisso. Era o diferencial do Romeu, era o poema no final do serviço dele. Nós, né, vocês imaginam assim, né, agora aí, a galera que está fazendo os estágios com a Compass aí, que é outro projeto fantástico que a Vinci está trazendo para vocês, cara, quantas calvas vocês têm por dia, por semana, quantas vezes vocês participam de reuniões, quantas vezes vocês vão ser integrantes da reunião, ativamente participando, mostrando, falando, explicando o que estão fazendo, pedindo, solicitando ajuda, demonstrando conhecimento. Pessoal, quem não é visto, não é lembrado, tá? E se a gente não consegue, entre aspas, nos vender, no bom sentido da palavra, mostrar o que nós somos capaz, muitas vezes nós vamos ficar para trás. A empresa nem sempre vai entender o seu valor. a empresa nem sempre vai conseguir identificar o quanto você traz para a empresa se você não demonstrar isso. Então, é importante se preparar, falar bem, nervoso, todo mundo fica, cometer erros, todo mundo comete, o que a gente não pode é cometer alguns erros, né, que a gente falou, falar de palavrão, falar coisas fora de contexto, fora de hora, né, questões de educação. Agora, é, nem sempre a gente vai acertar, mas a gente não pode fazer com que isso seja um obstáculo para que a gente demonstre nosso valor. Então, é importante que vocês, dependente da atividade profissional que vocês vão fazer, vocês vão precisar apresentar as armas de vocês, tá, lembrando, pessoal, que ainda software é feito por pessoas para pessoas. Então, nós vamos precisar que nós nos comunicarmos de forma mais efetiva, tá. Então, oratório é hoje, né, então, ao contrário de antigamente, os oradores atuais não contam apenas com a voz, né, a tecnologia tem auxiliado muito na prática dessa antiga arte que tem se renovado a cada dia, tornando-se uma necessidade de todos que precisam se comunicar. Tem um cara que eu admiro bastante, ele, é um cara religioso, nada, né, religioso, que é o Thiago Bruni. Eu tive a sorte de participar de um evento onde ele era o o speaker principal lá, ele foi fazer o, né, ele fez lá um, uma palestra lá, né, falando lá, e eu voltei para casa, eu nem conhecia, eu nunca tinha, eu nunca tinha visto ele falar, eu nem sabia quem ele era, né, e eu estive lá e ele falou, fez uma, ele fez uma, uma, uma ilusão, né, ele fez uma, uma conotação entre o Davi, né, que derrotou Golias e os problemas, né, e os Golias do dia a dia que a gente enfrenta nas empresas, né, e nós somos muitas vezes o Davi, pequenininho, né, e nós temos o Golias lá, todo dia a gente tem alguns Golias para a gente derrubar. E ele fez de uma forma fantástica, unindo Bíblia, cristianismo, e eu fiquei encantado com aquele cara, assim, do jeito que ele falou, né, então ele é um cara e ele usa muito bem as tecnologias, nada de muito elaborado, assim, ó, mas ele consegue usar algumas mensagens textuais no vídeo, alguns vídeos, algumas fotos que impactam a gente, sabe, e isso é muito importante, é muito legal, achei muito bacana a maneira como ele se comunica. Para pensar, pessoal, o ouvinte de hoje, ao contrário do antigo, público grego ou romano, deseja que o orador fale com ele e não para ele. Então, hoje em dia, todo ouvinte, ele quer se sentir pertencente àquele momento, tá, e isso é tão verdade que tem até shows de rock, né, o Coldplay mesmo, Coldplay, essa banda, banda de rock, eles dão para cada participante do show uma pulseira, uma pulseirinha com LED que fazem com que o público não vá somente ver e ouvir o show, ele vai, ele participa do show, e eu já sei também que tem um cara que tem música eletrônica, que ele consegue, através de uma pulseirinha parecida àquela que o Coldplay tem, identificar a reação do público às músicas que ele está tocando, um DJ lá, né, então ele sabe se os caras estão gostando, se os caras estão gostando menos, qual é o hype das músicas, qual é a música que mais... E depois ele pode ter um relatório onde ele pode identificar qual música que funcionou, qual música que não funcionou, como é que... Então, isso aí é a tecnologia, então a gente precisa fazer com que o nosso público esteja participando sempre que possível. Claro, vai ter um momento, né, que a gente precisa falar e a gente precisa da máxima atenção das pessoas para que as pessoas consigam entender, mas a gente tem que entender que hoje em dia o nosso público não é mais passivo, o nosso público é ativo. Qualquer discurso que fuja dessa certamente não vai ser tão eficiente assim. Bom, instrumentos da comunicação, né, a gente tem a redação, a arte de escrever, né, então, assim, é importante a gente saber escrever. Pessoal, durante seis anos que eu trabalhei com consultoria e projeto de TI, projeto de implantação de IA, na área da saúde, vários, vários, vários projetos, talvez o que eu mais exercitei nesses seis anos foi a redação. Porque eu escrevia tanto projeto, escrevi projeto, agora, escrevendo livros também. Então, mesmo sendo da área de TI, hoje em dia, com certeza, o que eu mais exercito, o meio de compreensão mais eficiente para mim é a redação. Então, a gente precisa ter esse cuidado, pessoal, a gente precisa escrever bem, dentro das formas gramaticais, dentro das formas coloquiais, né, então, a gente precisa entender da nossa língua portuguesa, isso não é um absurdo, tá? Eu sei que muitas vezes a gente, é exatamente isso, Elaine, quem escreve documentação, né, porque a gente tem que entender que quem vai ler não sou eu, quem vai ler, quem vai ler é outra pessoa, né, quem é de QA aí, que faz teste aí, coisa, sabe, quem faz, quem levanta requisito, quem valida, a gente sabe que a arte de se comunicar bem de forma escrita é muito importante, né, nós temos nossos diagramas, temos nossos diagramas, também é uma maneira de a gente, da gente, nos comunicarmos, mas escrever bem é importante, sem erro gramatical, sem, né, todas aquelas, as regras importantes da língua, da língua portuguesa. Então, mundo e linguagem são inseparáveis, né, falar é uma maneira de estar vivo, né, a linguagem é a capacidade que permite os indivíduos a comunicação dos seus pensamentos, então, sentimentos e desejos, então, muitas vezes, é, tendo que seguir regras, então, a linguagem, né, a linguagem de programação nada mais isso, né, nós temos, nós queremos resolver um problema do mundo real, trazendo uma solução para o mundo computacional, através de uma linguagem de programação, que tem suas regras, né, óbvio que nem sempre tem sentimentos e desejos, né, mas ainda tem a, a, uma galera que estuda computação emocional, emotiva, alguma coisa assim, né, vai ser um outro papo, mas, a gente precisa entender, a gente precisa escrever bem, assim como a gente precisa para um código compilar, escrever bem o código, seja em Java, seja em C, seja em que for, o que for, a gente precisa para apresentar uma, nos comunicarmos de uma forma efetiva, requer clareza, objetividade, correção em relação à língua, especificidade, concisão, elegância e coerência. Galera, vocês sabiam que 30%, 30%, ou seja, aqui nós temos 40 pessoas ao vivo, daqui, 13, se nós, todos os 40 que enviassem currículo para uma vaga de emprego, dos 40, 13 iam ser descartados imediatamente por ter erro de português. 30% dos currículos enviados são descartados, nem são lidos, nem são avaliados, nem são apreciados por erro de escrita, erro da língua portuguesa. Então, isso é uma coisa muito, 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 muito importante. Ainda dentro dos instrumentos da comunicação, nós temos correspondência, comunicação escrita estabelecida entre pessoas físicas ou jurídicas, hoje em dia, a gente tem muita coisa, a gente utiliza muito a questão de e-mails, todo o meio digital, a faculdade Vincent mesmo, ela é uma, não tramita papel aqui na faculdade, a gente faz tudo via digital, desde notificação, envio de documento, assinaturas, então faz tudo pelo meio digital, a gente, a faculdade é uma faculdade aversa, aversa, tem aversão a papel, uma série de questões de sustentabilidade também, mas é uma característica nossa, e ela pode ser particular, entre pessoas físicas, oficial e empresarial, então, a correspondência é muito utilizada ainda, não sei se você sabe, pessoal, quando eu fiz uma consultoria, uma vez para uma grande cooperativa médica, eu ficava assim, eu ficava assim, eu achava um absurdo, se gastava por mês, assim, 107, 118, 112, mil reais de correio, e eu ficava, meu Deus, como é que pode gastar tanta grana, porque toda a comunicação de comunicação, né, que seja necessária, se comunicar com o cliente de uma cooperativa médica, na verdade, era uma dessas grandes que tem o U na frente, tá, eu só vou falar isso, ela tem que ser via correio, e via AR, né, e as pessoas tem que, ela tem que receber lá, e ela tem que, a pessoa tem que dar uma pessoa, um visto de que recebeu, e tem em volta aquele comprovante de recebido, né, e isso é caríssimo, né, então imagina lá, é, uma, uma cooperativa com, é, 180, 200 mil beneficiários, né, tem que mandar, se mudou uma, uma, uma legislação lá, tu tem que informar, tem que ter várias maneiras de informar as pessoas, então isso aí é muito, 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 muito caro, e eu ficava louco, e eu falei, meu Deus, não gastar todo esse dinheiro, mas era lei, não tem o que fazer, aí não tem o que fazer, né, uma coisa importante, assim, que a gente, que a gente, o que o Rodrigo colocou ali, deixa eu ver, deixa eu tentar ler o que o Rodrigo falou aqui, Perdão, professor, eles cortaram o cartão físico, é, na verdade, assim, né, eu faço desde 2021, que eu estou fora da, da, da legislação, mas, assim, é, é recente, é recente, é, e não, mas nada impede, assim, nada impede que, na verdade, você não pode ser impedido, de ser atendido, se você não tiver o cartão, né, hoje em dia, mas eu diria que tem um aplicativo, e tudo mais, é, agora é tudo digitalizado, tudo digitalizado, exatamente, o sistema deles é uma bosta, não, que é isso, rapaz, que é isso, estão sendo gravados, depois a gente pode ser processado, brincadeira, pessoal, uma coisa que a gente não faz, a gente não tem, a gente não tem o hábito de fazer, né, e é importante demais que a gente faça, principalmente, quando a gente estiver trabalhando com um projeto de software, tá, quando a gente está lá fazendo, a levantamento dos requisitos, quando a gente está validando os requisitos, quando a gente está, é, negociando, é, quais requisitos vão ser implementados primeiro, quais são as prioridades, a gente fazer uma ata, né, então, a ata é um livro, um texto, né, é um resumo escrito do que foi decidido em reunião, isso é muito importante, ah, hoje em dia a gente pode fazer, né, por exemplo, aqui, tem uns plugins que, que transcrevem tudo que está sendo dito, né, então, pode ser, só que, todo mundo tem que assinar a ata, por quê? Não é porque, por sacanagem, existe muita sacanagem, existe, mas é porque as pessoas esquecem, as pessoas não se lembram direito, das coisas que foi definido, né, então, imagina a gente fazer uma reunião, hoje, dia 16 de setembro, decidir algumas coisas, e lá, 16 de novembro, por aí a gente volta a conversar, e aí, eu vou lembrar de algumas coisas, você vai lembrar de outras, muitas vezes, a gente não vai lembrar, muitas vezes a gente vai distorcer, algumas coisas, porque a memória prega a peça na gente, né, e eu, eu sou uma pessoa que não tenho uma memória muito boa, então, a gente tem que fazer, criar o hábito de, fazer a ata, o que é fazer a ata? Fazer o registro, das decisões acordadas, principalmente, em projetos de software, é muito importante isso, pessoal, muito importante isso. Atos administrativos, né, decisões baixadas pela administração, portaria, ordem de serviço, também são, eu não lembro, nem quem falei, semana passada, exatamente isso, nem sei o que eu disse, semana passada, e se eu disse alguma coisa errada, eu não fui eu que disse, tá, tem mais essa, geralmente é assim, quando a gente não documenta, né, a gente, um cara se escapa, e põe na, na conta dos outros. Carta comercial, também utilizada pela indústria, pelo comércio, então são os meios, instrumentos de comunicação, e cada circular, né, as famosas CIs, né, geralmente aí, quando a faculdade, é, é, troca um coordenador, troca um professor, é, abre uma, uma nova sindicata, alguma coisa, é, alguma coisa administrativa, ela faz uma circular interna, né, ela avisa, ela faz um, tem um texto, onde todos os, os envolvidos são comunicados via circular interna. Memorando, também, é outro instrumento muito importante para as comunicações internas, o ofício, né, a gente tem que fazer contrato, contrato social, né, que é um instrumento de constituição de empresas, contrato, é, distrato social, também é importante, tá, pessoal, sabe que, é, eu conheci uma pessoa que, em 1960, em Guaraná de Rolha, no Rio de Janeiro, ela abriu uma empresa, ele abriu uma empresa, e essa empresa nunca foi fechada, nunca foi dada baixa na empresa, ela foi embora, esse cara foi embora do Rio de Janeiro, coisa e tal, e em 2018, 2019, ele estava sendo cobrado um milhão e não sei quantos, mil, só de imposto devido à prefeitura do município do Rio de Janeiro, né, obviamente, ele recorreu, mas, né, o cara, primeiro, quase infartou, né, quando recebeu a intimação judicial, mas, por quê? Porque nunca teve, nunca foi feita de extrato social, nunca foi dada baixa na empresa, nunca foi feita nada, ele simplesmente fechou as portas e foi embora, deixou a empresa lá tocando, e a empresa ficou existindo lá 50 anos lá, sem pagar o imposto. Alguns instrumentos ainda, declaração, edital, parecer e relatório, né, declaração, você tem aqui, né, vocês estão mais acostumados, edital também, vocês estão bastante acostumados, edital de concurso, é, existe muito edital de concurso, edital de matrícula, edital de vestibular, então, então, são, são uns instrumentos importantes, é, parecer, né, que é uma, pessoal, tem muita oportunidade para quem é analista de sistema, para fazer parecer jurídico, né, para trabalhar com TJ, Tribunal de Justiça, fazendo parecer ainda mais nessa época, né, de segurança da informação, fake news, LGPD, então, eles contratam muitos técnicos, é, científicos na área de computação, para fazer pareceres técnicos, pode falar, Marcão. É, eu sou perito judicial. Obrigado, Marcos, pode falar mais um pouquinho para nós aí, como é que é a tua rotina? Então, eu sou perito judicial pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e o Tribunal de Amazonas, é, justamente aquilo que você falou agora, hein? Legal. E aí, tem, está tendo bastante demanda, eu vejo que as pessoas estão até divulgando isso, que era uma atividade que não se via muita divulgação da necessidade do profissional, né? Isso eu estou... É verdade, na verdade, e agora com a questão de fake news, né, tem uma demanda muito maior, inclusive, nessas eleições agora, né? E a tendência é aumentar nas próximas eleições, que são eleições de deputado e presidência. Sim, lembrando que cada dois anos a gente tem eleição, né? Exatamente isso. Obrigado, Marcos. Valeu. E ainda nós temos, né, os requerimentos, os nossos e-mails, que são, né, nas correspondências eletrônicas, que é uma coisa, assim, que hoje em dia é muito difícil de trabalhar sem, né? A mala direta, intranet e internet, você sabe qual é a diferença entre os dois, vocês estudaram em sistemas de informação, então são alguns instrumentos que a gente faz, usa como comunicação empresarial. E aí nós temos, né, o Clipping, né, que é um conjunto de recortes de notícias divulgadas internamente pelas empresas, jornal interno, a Universidade Corporativa, né, que é um veículo interno para a formação dos colaboradores, Universidade Corporativa, Educação Continuada, tem vários, vários nomes hoje em dia, né, que tentam, é, disponibilizar e incentivar aos seus colaboradores a continuar estudando, né, estudando, se formando, fazendo novas graduações, pós-graduações, é, cursos técnicos, então isso é muito importante para o meio corporativo. Então, comunicação empresarial, que é a nossa, nossa, nossa disciplina, né, é uma das formas de comunicação que compreende o conjunto de métodos, técnicas, recursos e e-mails, e-mails pelo qual uma empresa se dirige ao seu público interno, então seus funcionários, ao seu público externo, seus clientes, fornecedores, acionistas, parceiros, imprensa, sociedade e governo. Então, imagina que a gente, para atender todos esses públicos aqui, a gente precisa entender pra caramba de comunicação, né, a gente vai ter que se comunicar, nós vamos ter que nos comunicar com o nosso público, com os nossos funcionários, com os nossos sócios, com os nossos chefes, né, com os nossos diretores, com os nossos gerentes, e também com todo mundo aquilo que a gente trabalha extra-muro da empresa, que é muito importante. Quem trabalha, né, hoje em dia tem uma palavrinha muito importante, chamada compliance, né, compliance, que ela dá visibilidade ética, da ética da empresa, da empresa, então, quem trabalha com, quem investe em ações na B3, por exemplo, né, as empresas, elas têm uma, um compliance muito apurado, e elas precisam estar dando visibilidade a todas as ações, para os seus acionistas, e para o público em geral. Então, é muito importante. Então, as estratégias de comunicação, né, são os sistemas ou modelos elaborados pela empresa para fornecer informações internas e externas. Então, comunicação empresarial é a maneira, são as técnicas, são os métodos, são os recursos que as empresas utilizam para se comunicar com os seus públicos. E as estratégias são como que a gente vai fazer, como a gente vai elaborar a melhor comunicação para que a gente seja mais eficiente. Então, quando a gente fala de comunicação empresarial estratégica, nós estamos tentando o quê? juntar todo o conhecimento de comunicação, identificar quem é o nosso público-alvo e, a partir disso, traçar estratégias para alcançar o nosso público-alvo. Então, assim, de novo, se o meu público-alvo é um público jovem do ensino médio, eu vou ter uma estratégia de comunicação. Se o meu público-alvo é um público 65 a mais, que são os idosos, eu tenho que ter uma outra estratégia de comunicação. Então, agora, quais são as métodas, as teclas que eu vou utilizar? Talvez não faça sentido eu, se eu quiser tratar com um público muito jovem, comunicação, métodos mais tradicionais. Talvez não faça muito sentido se eu tiver um público mais tradicional, de mais idade, os idosos, por exemplo, que eu tenha uma método de comunicação muito inovador. Isso que eu falo, talvez, é porque eu não tenho certeza, né? De repente, os velhinhos lá me dão uma rasteira e só querem saber de ring, smart ring lá para se comunicar ou para fazer alguma informação. Mas não sei, é uma coisa que a gente tem que parar para pensar. Será que o meu método, será que a minha estratégia, será que a minha técnica está adequada ao meu público-alvo? E quando eu falo de público-alvo, pessoal, eu estou falando também quando vocês vão apresentar os projetos de vocês, tá? Vão apresentar os projetos do chefe de vocês. Em algum momento, vocês vão ser chamados para apresentar alguma coisa, para explicar alguma coisa, tá? eu sempre, quando eu tinha equipe de, que eu fazia gestão, que era gestor de projetos, né? Eu sempre gostava de levar os meus colegas funcionários, colaboradores, meus, na minha equipe lá, Pessoal do DEV, pessoal do Banco de Dados, pessoal de, da, do IUCS, eu sempre, eu sempre levava o pessoal e pedia para eles apresentarem o projeto, muitas vezes uns, uns quase infartavam, né? Na hora de apresentar para o diretor, para o presidente, por exemplo. Mas é importante, porque eu sempre dizia assim, sempre dizia para eles, ninguém sabe mais do projeto do que tu. Ninguém, nem eu, nem o diretor, nem o presidente, ninguém sabe mais do projeto do que tu. Tem que entender como que tu vai mostrar isso. Como que tu vai apresentar. E aí, primeira vez quase infartava, a segunda vez dava um AVC, depois na terceira vez uma dor de barriga, e aí ia indo e as pessoas iam indo. E é muito importante, porque quando vocês, vocês forem gestor de projetos, façam isso, porque você vai ter um colaborador engajado com você, sentindo pertencente ao projeto. Então, traga. E outra coisa, se você for apresentar um projeto para os funcionários da empresa, nada melhor do que projeto, não é melhor não, nem sempre, mas na maioria das vezes, os pares falando com seus pares. As pessoas que estão ali, que todo dia juntos, estão conversando, se aquela pessoa comprar o projeto e ela vender o projeto para os seus colegas, vai ter um impacto muitas vezes maior do que uma pessoa que vem de fora, vai ali, fala duas horas e vai embora. Então, é importante, método, técnica, recurso, estratégia, é muito importante a gente pensar nisso. Bom, comunicação empresarial é um instrumento estratégico de gestão. A gente tem que colocar, quando a gente for falar, fazer lá o macro da empresa, colocar a comunicação empresarial como estratégia de gestão. uma visão estratégica, a comunicação impulsiona e acessora a administração na conquista dos melhores resultados. Então, quando a gente vai lá, vai falar, qual é a missão da empresa? A missão é o que ela vai fazer, o propósito dela. Qual é a visão? Onde eu quero estar daqui a cinco anos? Uma boa comunicação empresarial vai fazer com que os funcionários, os clientes, o público externo, os acionistas, até os concorrentes entenda qual é o propósito da empresa. Veja, opa, esses caras aqui não estão brincando, esses caras aqui estão vindo aqui para para nós pegar. E também demonstrar onde nós queremos chegar. Então, por isso que a comunicação empresarial é um grande aliado na visão estratégica, na missão da empresa. Muitas vezes aqui, eu tenho certeza aqui que a maioria de vocês sabe de cor a missão e a visão da empresa que vocês trabalham. quem não sabe, pessoal, amanhã, tenta procurar saber. Beleza? Não, tudo bem, Rita, não é um problema. Isso aí é muito mais um problema da empresa do que do funcionário. A empresa que ela está, a empresa, a empresa que ela está, em algum momento, ela não está se comunicando bem com o funcionário. Então, em algum momento, ela está pecando nisso. E como a gente fica muito envolto no dia a dia, no operacional, a gente passa por esses detalhes e não percebe. ainda vivemos a era da velocidade, dos avanços científicos e tecnológicos, das mudanças de paradigmas, alterações no comportamento e costumes da tecnologia da informação. Então, isso aqui, a gente tem que parar para pensar que o que vai vir pela frente. Do projeto à prática, a produção nunca foi tão rápido. E agora, nós estamos trabalhando muito com a IA, muito com as novas tecnologias que estão vindo, novos formatos que a gente nem sabe o que vai ser. Então, o trabalho intelectual superou o trabalho físico há muitos anos e agora nós estamos a IA para nos ajudar. Não sei se vocês já brincaram em fazer vídeo, fazer... Eu sei que tem IA que faz música, música eu digo é letra, letra de música, tem IA que faz música mesmo, música instrumental, tem IA que você escolhe uma voz lá e coloca essa... Você faz a letra da música com uma IA. Ela vai lá e cria a letra da música. A outra IA, você cria o ritmo da música, pode ser a música em si, samba, rock, ópera, o que for. E a terceira IA, você cria o vocal, pode escolher a voz lá e você juntando tudo você tem uma música. Você conhece uma pessoa que faz projeto para políticos, faz jingles, né? Ele faz a letra, faz a música, faz a... faz a... a fala, o áudio, o cantor lá, tudo com IA. E faz... Em uma tarde, faz cinco jingles para cinco candidatos diferentes um do outro. Então, isso aí vai mudar muito a nossa comunicação empresarial. Essas questões das... da... da... da educação continuada, corporativa, vai mudar muito também. A comunicação, como é que nós vamos nos comunicar com nossos funcionários? Né? Logo, logo vai ter... A gente vai ter vários comunicados que não vai ser e-mail, não vai ser coisa, vai ser um avatar, vai ser um videozinho do avatar de um... do diretor, de alguma coisa, passando o comunicado para os seus funcionários. Sabe aquela reunião que o e-mail resolve? Então, vai ser isso, vai ser uma IA, daqui a pouquinho vai ter um holograma, daqui a pouquinho vai ter uma maneira diferente de trabalhar. Tá? Comunicação. E a gente tem que ficar esperto nisso. Indagação. Por que na era da informação o homem parece não saber como distribuir renda, como desenvolver uma nação, como acabar com as guerras, a fome, a miséria, as doenças ou o desemprego e tantos outros males que assolam a humanidade? Né? Isso aqui é uma... uma indagação que a gente fala, né? Será que é falta de fé, de comunicação, de vontade política ou será que é verdade... O que será que verdadeiramente acontece? A gente sabe que... A gente sabe o problema. A maioria das vezes a gente sabe a solução. por que a gente não faz? Por que a gente não coloca, né? Então, é uma questão que a gente... É só uma reflexão aí que a gente... Sabe que na área da computação, na área da programação, principalmente, na área da comunicação, a gente tem bem pouca... Bem pouco egoísmo na hora de troca do conhecimento, né? Geralmente, as pessoas da TI, elas gostam de compartilhar o conhecimento. Outras áreas, não acontece a mesma coisa. Então, assim... Exatamente. A gestão do conhecimento é muito importante. Existe uma disciplina que ela mescla a área da comunicação com a área da computação, que é a gestão do conhecimento, né? Só que hoje em dia nós estamos sofrendo uma coisa chamada information overload, né? Que é a sobrecarga de informação. nós temos tanta informação à disposição dos mais variados meios que a gente nem sabe o que a gente tem que consumir primeiro, tá? A gente fica meio perdido. E eu não sei vocês, e graças aos... a dopamina lá dos stories, dos shorts, dos cortes, a gente está muito sem paciência para a comunicação. Se passar de 30 segundos, já começa a dar uma comichão na mão para a gente pular o vídeo, né? Então a gente não está conseguindo. Esse dia eu queria eu fui e queria ver um vídeo e tinha 13 minutos. Eu falei, ah não, 13 minutos não. 13 minutos não tem condições. 13 minutos é uma vida. Não tem mais como, né? Então a gente não tem mais esse hábito. A gente está perdendo esse hábito. Isso é um perigo, tá, pessoal? Um perigo mesmo. Então imagens institucionais, né? O patrimônio mais importante da empresa é a imagem institucional. Como é que a empresa se apresenta. Então diante de tantas mudanças, avanços, questionamentos, comunicação empresarial, precisa assumir uma dimensão estratégica visando consolidar a imagem da empresa dentro e fora dela. Você sabe, pessoal? Brainroot. Você sabe que por que as empresas sexta-feira ao final da tarde, porque sexta-feira elas adotaram como é que é? Roupa livre lá, como é que é? Dress, né? Dress code é... Casual day. Casual day. As empresas que têm uniforme, sexta-feira elas adotam o casual day, né? Que é o dia casual. Então você pode ir com qualquer roupa para trabalhar sexta-feira. Qualquer roupa é decente, né? Que seja compatível com o trabalho da empresa. Mas por quê? Ah, porque a empresa é legal? Não, então não é tanta verdade assim. Por quê? Porque sexta-feira se criou o hábito das pessoas fazerem o... saírem da empresa e tomarem uma cervejinha nos bares do Boteco, lá, fazer o... Meu Deus, hoje estou bem goiado, não consigo lembrar. Nossa senhora! Happy hour! Happy hour! Obrigado, Rodrigão! Mas quem falou para você que não dá para fazer happy hour trabalhando em casa? Não, estou falando... Ninguém falou nada disso, Rita. A Rita agora veio violenta. Não, estou falando que as empresas adotaram o casual day na sexta-feira não porque ela é legal, mas porque muitas empresas as pessoas saíam sexta-feira às cinco da tarde, cinco e meia, ia para o Boteco fazer o happy hour. O que acontecia? A pessoa enchia a cara de cana lá, de cerveja, de bebida, fazia uma fiasqueira com o crachá da empresa, camisa da empresa, boné da empresa, relógio da empresa, gravata da empresa e estava lá. Aí não estava mais o Thiago, estava o Thiago da Vincite. Entendeu? E aí as empresas pensam assim, vamos dizer que a gente é legal, vamos fazer o casual day para as pessoas puderem encher a cara e ninguém sabe que eles trabalham conosco. A bem na verdade é essa, tá? Mas o Zé Delivery funciona bem, Rita, no home office. Mas você falou uma coisa certa esse do casual day aí, é verdade. É. E as pessoas vendem assim, não, nós somos legais, sexta-feira você pode vir com a roupa o que você quiser, mas na verdade não é isso, né? E as pessoas são muito vinculadas. No momento que a gente trabalha em uma empresa, a gente está passando a mensagem da empresa. A gente não é mais somente um CPF. Quando a gente está trabalhando em uma empresa, a gente também é um PJ. Fala, Aulas Vincite, levanta a mão. É eu, professor, é eu. Causar um alvoroço aqui. O professor me tirou uma dúvida, o pessoal perguntar aí. se eu, se for um casual day aí numa empresa e eu for, eles falam que eu posso ir com qualquer roupa, posso ir com a roupa do concorrente? Pergunta aí, ó, pessoal. Pode ir com a roupa do concorrente? Você demitido? Eu acho que você pode, mas é que não deve. É igual cogumelo venenoso, né, professor? Eu acho que você vai ser convidado a se retirar. Todos os cogumelos são comestíveis, só que uns apenas uma vez. É verdade. Então, assim, eu acho, assim, que não é uma coisa bem legal de acontecer. Mas pode, poder pode. Tudo pode, nem tudo lhe convém, né, já diria, já diria. Né? Mas é assim, pessoal, a gente tem que entender, quando a gente trabalha numa empresa, a gente não é mais só um CPF, a gente também é um PJ. A gente representa aquela empresa fora do horário de trabalho. A gente carrega junto, junto, junto a coisa. Claro, agora, hoje em dia, com home office, quem trabalha em home não aparece tanto. Então, não é, não tem esse, essa, tanto esse vínculo aí. Mas, realmente, tem que ficar esperto. A comunicação deixa de ser um meio apenas passando a ser uma ferramenta estratégica. A sobrevivência da empresa depende da capacidade de assimilar novas informações da agilidade em responder aos desafios do mercado. Então, a comunicação, sim, é uma estratégia da empresa. Quem não é visto, não é lembrado, né? Tem aí empresas que erram medonhamente nas suas campanhas de marketing, de comunicação. Então, sim, as coisas não dão certo. O Jair está há quatro anos trabalhando de pijama. Pô, Jair, sacanagem, hein? Sabe que quando começou a pandemia, quando começou a trabalhar em home office, a gente não estava acostumado a coisa, e eu fazia questão, assim, de colocar a roupa da empresa, colocar o crachá da empresa para fazer as, para trabalhar na minha casa. Eu entrava assim, vou trabalhar, botava o crachá, botava coisa para trabalhar. Para poder, assim, me sentir e estar trabalhando, né? Bom, visão estratégica, saber planejar a longo prazo, analisar as influências e condicionantes do presente. Galera, onde é que a gente vai, onde é que a gente quer estar daqui a três anos, quatro anos, cinco anos? Tenho certeza que todo mundo já pensou isso, né? Terminando a faculdade agora, daqui a três, quatro anos, como eu quero estar? A Mayuto nos Estados Unidos. Beleza, Mayuto, você quer estar nos Estados Unidos. Quais são as estratégias que você está traçando? Não precisa nem falar, só para você pensar, mas se quiser falar, pode falar para nós. Para daqui a quatro anos você estar nos Estados Unidos. Se você não tem nenhuma estratégia traçada, sinto muito que você só tem um desejo, você não tem um plano, não está planejado. Pode até acontecer. A Rita vai estar na Europa. Então, pode até acontecer que vocês estejam na Europa, estejam nos Estados Unidos, mas se você não se planejar, vocês não, dificilmente vocês vão conseguir. Mas você tem que ter uma visão estratégica. O que eu vou fazer? Bom, a primeira coisa para mim para os Estados Unidos o que eu tenho que fazer? Um passaporte, no mínimo. No mínimo, eu tenho que fazer um passaporte. Segundo, tem que ter um visto. Para fazer o passaporte, passar um visto, custa grana. Na minha cidade, será que tem... Na minha cidade, será que tem... Tem embaixada para eu fazer o meu visto? Eu preciso viajar? Quanto é que eu preciso ter dinheiro? Eu preciso saber falar inglês? Não preciso... Quais são os tipos de vistos que existem? Tem de turista, tem de trabalho, tem de trabalho B1, B2, B3, 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 tem um monte de coisa. Então, agora que vocês sabem o que vocês precisam, como que vocês vão chegar lá? O que vocês conseguem fazer a curto, a médio e a longo prazo? Quando chegar lá, como é que vai ser? Então, obviamente, obviamente que as coisas mudam, mas vocês têm que se planejar, têm que ter uma estratégia de planejamento. Agora, então, agora nós vamos chegar no nosso cliente. Quem é nosso cliente? Então, a gente viu que o nosso cliente mudou muito. Olha, planejamento é tudo, exatamente, Maioto. O nosso cliente, ele mudou muito. Nosso caso aqui, todo mundo tem um celular, todo mundo tem um aplicativo, todo mundo já conhece de Ux, todo mundo já sabe o que é eficiência, eficácia, acessibilidade, comunicabilidade, quais são os requisitos de um celular. Então, todo mundo já sabe isso. Hoje em dia, nós não vamos mais surpreender nossos clientes. Todo mundo usa celular, todo mundo usa computador, todo mundo tem uma Smart TV, todo mundo não, né? Nós vivemos um país de desigualdade social, mas as pessoas que vão consumir nossos produtos de software, essas pessoas estão envolta nas tecnologias. Então, cada vez mais, o nosso cliente está exigente. Quantas vezes, vocês já baixaram o aplicativo, uma expectativa, usaram o aplicativo, e no outro dia, três, quatro dias depois, apagaram o aplicativo porque não era legal. Hoje em dia, a gente está cada vez mais exigente, a gente não tem dó de apagar o aplicativo, de buscar outro fornecedor, um outro, um outro, um outro, uma outra solução tecnológica para a gente. Então, a gente vai fazendo isso, nosso cliente está cada vez mais exigente. Se nós estamos exigente, o nosso cliente também está exigente cada vez mais. Então, a comunicação da empresa, tem dado às empresas uma valiosa contribuição para o atingimento das metas, para alcance de resultados e substâncias duradouras. Vamos nos reportar agora que cada um de nós é uma empresa. E, na verdade, cada um de nós é uma empresa. Nós somos a nossa empresa. Apesar de trabalharmos para outra empresa, outras empresas, nós somos empresas. Então, a comunicação, ela traz, ela traz realmente uma contribuição muito grande para que a gente consiga alcançar as nossas metas. A informação, muito importante, existe uma lei, lei de acessibilidade à informação. A lei exige que as empresas repassem aos seus clientes todas as informações necessárias sobre os produtos. Além disso, a todas as informações, inclusive e-mail digital, tem que estar de acordo, acessível a todas as pessoas com deficiência ou não. isso é uma lei já bem antiga. Nós temos a LGPD também, nós temos os compliance da vida. Então, a transparência é muito importante. Então, por que que, né, por que que a empresa deve investir em comunicação? Para ser bem informada, para bem informar a opinião pública, para informar o seu público-alvo. E aí, pessoal, lembrando que cada um de nós é uma empresa. Então, nós temos que estar bem informados, nós temos que saber informar bem o nosso público, o nosso público-alvo, e nós temos que informar a opinião pública sobre nós enquanto profissionais. Então, assim, né, existe um ombudsman, que é o ouvidor de críticas, né, a gente tem que saber entender críticas, as empresas têm ensaques, serviços de atendimento ao cliente, comunicação empresarial, uma atribuição estratégica, né, hoje em dia, também tem compliance, setor de compliance, setor de ouvidoria, setor de um monte de coisa, só para ouvir o nosso cliente. Então, né, o modelo de gestão e a comunicação, então, o taylorismo, né, quem estudou TGA lá, a empresa se isola em relação à sociedade, escola de gestão, surge o lugar, o modelo de produção taylorista, né, dando a comunicação, a condição alimentar para o sucesso. Lá, Getúlio Vargas, né, ele era um cara que conseguia, foi um dos primeiros pioneiros no serviço de divulgação à sociedade e à imprensa, ou seja, ele se comunicava muito com a imprensa sobre as ações do Brasil, né, lá em 38. Nos anos 60, né, nós tivemos muita censura, não que agora não tenha, né, mas vamos deixar quieto. Então, né, nas anos 60, nós iniciou a ditadura militar, no ano 1964, nós, né, departamento de imprensa e propaganda, né, inibir as ações das empresas, né, qualquer semelhança com os dias atuais é mera semelhança, né, então, uma mera coincidência, perdão, então, hoje em dia acontece muita coisa, até com medo de falar as coisas, quem tem seu VPN ativo aí fica esperto. Nos anos 70, né, despertar das empresas para comunicação enquanto ferramenta importante. Nos anos 80, né, o avanço nas áreas de comunicação das empresas. Galera, vocês estão tendo aula aqui em IAD, eu fiz em 1988 um curso IAD pelo Instituto Universal Brasileiro, que era de fazer impressão em camisetas. Sabe como é que foi? Quem não conhece, que são os mais jovens, tinham as revistinhas lá do Tio Patinhas, lá do Tuma da Mônica, tudo mais, e no final lá tinha um panfletinho lá que você recortava, você escolhia, escolhia o curso que queria fazer, tinha os cursos lá, preenche com todos os dados, colocava um cheque dentro, nominal, e no final a empresa, botava no correio, uns dois meses depois chegavam na casa as apostilas. E aí tinha uns que tinha até um pouco de material também. Então, e era assim os cursos IAD, então olha quantas coisas, né, mudaram de lá para cá. Então, no final dos anos 80, qualidade total nas empresas, comunicação dando conta de orientar todos os colaboradores, surgiram os saques, para a gente poder ouvir os feedbacks dos clientes, e como é denominada, né, comunicação da empresa, comunicação empresarial, corporativa ou institucional. Relação da empresa com o seu público interno e externo, então hoje em dia a gente sabe que a comunicação e a... é o bem maior da empresa, né, então as informações são o bem maior da empresa também. E a divisão da comunicação empresarial, né, comunicação interna, comunicação externa. A assessoria de imprensa, hoje várias e várias empresas têm assessoria de imprensa e é muito importante já. Eu já vi boas, bons assessores de imprensa ajudar muito as empresas a crescerem, porque cada vez que o presidente ia falar era um terror, e aí a partir da contratação de um assessor de imprensa tudo mudou. É muito importante. Comunicação interpessoal, né, entre as pessoas, interfuncional, entre os setores, informal, rádio corredor, isso aí é um perigo, pessoal, eu sempre, eu nunca gostei, eu sempre fugi do rádio corredor, eu sou a pessoa menos informada da empresa em termos de fofoca e rádio peão, rádio informal, rádio corredor, eu nunca sei nada, eu sempre evitei nas empresas que eu trabalhava e aí também é uma coisa que eu vou fazer um relato, até nisso a VinCity é diferente, a VinCity não tem esses problemas, mas eu sempre evitei aglomerações para rádio corredor, nunca gostei disso. Funções estratégicas de resultados, na comunicação ajudando a constituir resultados, pessoal, e como a empresa quer ser vista, um plano de comunicação, a empresa quer ser vista de forma moderna, tradicional, competente, eficiente, competitiva, profissional, produtiva, muitas vezes inovadora, então a gente tem que entender que dependendo do jeito que a nossa empresa, nós, empresa Thiago, empresa Lisa, empresa Larissa, empresa Carolina, empresa Edgar, empresa Margarete, quer ser vista, vai ser o nosso plano de comunicação. se nós quisermos ser modernos, tradicionais, competentes, eficientes, nós temos que nos comunicar de acordo, e vai desde a vestimenta, comportamento, meio de se comunicar, como nós estamos nos comunicando, quando nós estamos nos comunicando, isso é um plano, um plano de comunicação e é o que vai fazer com que a gente consiga atingir ou não nossos objetivos. Também, quando que a empresa quer ser vista, hoje em dia as coisas estão muito rápidas, muito eficientes, muito velozes. O plano de comunicação, por quem que a empresa quer ser vista, se você quer que, quem quer que você veja você, você tem que entender, e aí o seu plano tem que ser em cima dessas pessoas. Bom, passos para elaborar um bom plano de comunicação, elaborar diagnósticos na empresa, a gente precisa entender que a empresa é ver qual é o diagnóstico da empresa, analisar os resultados do diagnóstico, estabelecer objetivos, buscar o compromisso de todos, iniciando pelos dirigentes, gerar orçamentos, delegar tarefas a todos e definir os meios que a gente vai atingir a nossa comunicação. e finalizando a nossa aula, e que o mínimo que a gente faça seja a cada momento o melhor que afinal se conseguiu fazer. O professor Alex tem uma frase que é bem melhor que essa, que eu vou pedir para ele abrir a câmera, o microfone e falar a frase que tem lá no teu WhatsApp, Alex. Frase do, como chama, do Mário Sérgio Cortella, professor? Exatamente. Eu lembro, eram tantas frases, eu sempre troco essas frases, mas deixa eu pegar aqui no meu... Faça, faça o melhor, faça o melhor nas condições que você tem, enquanto não tem condições de fazer melhor ainda, é verdade, essa última frase que eu coloquei, né? É verdade. Exatamente. Faça o seu melhor nas condições em que você tem, enquanto não tem condições de fazer melhor ainda. Exatamente, pessoal. Então, pessoal, para a gente refletir, então, assim, mesmo que a gente não tenha as melhores condições, nem que a gente tenha, mas a gente tem que fazer o melhor que a gente pode, entregar o melhor que a gente pode, e só assim que a gente vai crescer. O que eu quero que vocês peguem dessa aula, a comunicação vai fazer a diferença entre vocês, entre o sucesso de vocês, nem sempre somente a qualidade técnica, somente a capacidade intelectual, mas sim a capacidade de comunicação de vocês, talvez faça a diferença mais do que a qualidade técnica. Eu já conheci programadores geniais que não se deram muito bem no mercado de trabalho por conta dessa dificuldade de comunicação. Então, pensar que essa, embora a disciplina seja comunicação empresarial estratégica, cada um de nós somos uma empresa. Cada um de nós somos uma empresa. Então, essa comunicação empresarial estratégica é para nós. Como que nós vamos alcançar nossos objetivos se a gente não consegue nos comunicarmos de forma efetiva? Então, assim, pessoal Alex, 22 e 33, né? Pessoal, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu de estar aqui com vocês nessa disciplina. Foi um prazer mais uma vez estar com o professor Alex, o professor Clever estar conosco também. Abordar esses temas transversais para mim é um prazer. E espero que fiquem reflexões, que vocês reflitam e façam o melhor, né professor? Com as condições que tem, até que tenha melhores condições para fazer melhor. Exatamente, exatamente. Professor, vamos abrir para perguntas. Eu acho que quem está com a mão levantada? O Marcos está com a mão levantada? Manda Marcos. Professor Thiago, excelente aula. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado pela forma que você colocou aí a matéria, os pontos esclarecedores. Parabéns mais uma vez. A pergunta que eu tinha que fazer era relacionada à faculdade. Então, deixa os outros colegas fazerem a pergunta porque eu faço no final. Perfeito. Pessoal, vamos então abrir aqui a rodada de perguntas. Nosso horário está um pouquinho avançado, mas a aula de hoje é excepcional. O professor está finalizando o conteúdo. Trouxe um conteúdo fantástico aqui. Então, uns três minutinhos para nós perguntarmos aqui ao professor Thiago. Alguém tem dúvidas? Alguém quer perguntar diretamente a ele? Fiquem à vontade, pessoal. deixa eu só ver aqui alguns comentários. A Marita falou assim, como a área de excelência ao cliente, focamos na resolutividade e acreditamos na melhoria contínua para elevar a experiência do nosso consumidor em cada etapa de sua jornada. Deixa eu ver se tem mais comentários aqui. Pessoal, dúvidas ao professor Thiago podem perguntar aqui diretamente. O Romildo falou assim, as aulas não vão mais ser às sete e meia. Romildo, às segundas-feiras, daqui para o fim do ano, não sei como é que vai ficar para o ano que vem, mas daqui para o fim do ano, às segundas-feiras, sempre vai ter duas aulas, tá bom? Então vai ter uma aula no primeiro horário e uma aula no segundo horário. A gente ainda está se adaptando, pode ver que a aula se estendeu aqui um pouquinho, mas a tendência é que isso aqui permaneça. Em casos excepcionais, vai ser uma aula só no dia, mas é importante que vocês participem de todas as aulas porque as aulas são seminários ao vivo. Desde o mês passado, aliás, as aulas se tornaram seminários ao vivo. Então qualquer aluno de qualquer turma pode entrar nas aulas aqui, participar ativamente e depois isso aqui vai para o YouTube, né? Vamos lá, pessoal. Quem quiser perguntar diretamente é o professor Tiago. É importante quando o pessoal vai pensando aí. Pessoal, quanto mais cultura, mais informação, mais conhecimento vocês tiverem, vai ser melhor para vocês. Então assim, mesmo que a disciplina não é essa agora, mas você poder acessar, assistir é muito importante. Então aproveitem essa nova roupagem que o professor Braga repensou para trazer mais um diferencial para vocês. Aproveitem para assistir o máximo que puderem. Exato. Vamos lá. Onde fica o link da primeira aula? Larissa, eu tenho disponibilizado os links de aulas diretamente na disciplina, na disciplina do Unimestre. E quem não assiste a disciplina, por exemplo, de comunicação empresarial estratégica, que é a disciplina do professor Tiago aqui, pode ir lá no canal da Faculdade Vincite, de estar lá, entra no YouTube, Faculdade Vincite, que as aulas estão disponíveis lá também. É só pesquisar a Faculdade Vincite de comunicação empresarial estratégica que as aulas já vão aparecer. Beleza? Vamos lá. Pessoal, então, o Marcos levantou a mão aqui, agora sim, pode falar, Marcos. Os 45 segundos. Quase lá, hein? Quase lá. Então, professor, sobre a tua aula, eu achei proveitosa porque a pessoa que vive sem ler, é um perigo constante, porque a pessoa que não lê, ela fica obrigada a crer no que os outros dizem. Exato. Então, ela não cultiva uma cultura própria, né? Então, eu acho que essa matéria é importante porque a comunicação empresarial, ela faz com que você se comunique e saiba, além de se comunicar, entenda que os outros estão se comunicando contigo, né? E na nossa área, a comunicação é tudo, né? Por isso que é tecnologia da informação, né? Então, eu gostei muito da tua aula, estou falando um ponto ali interessante sobre redação, é um ensinamento, né? Eu escrevo muito, leio muito, falo muito, porque cada dia que eu faço isso, eu melhoro mais e mais. Então, estou muito aproveitando a tua aula, sim. Obrigado aí, mais uma vez. agora, com respeito à faculdade, Alex, a dúvida minha também era essa, então, segunda-feira tem dois horários, nós entramos aqui 20h40, mas tem um primeiro horário que pode se participar, mas como a gente acessa? A tu falou que é no portal. E aí, eu estava comentando ali até com o professor Braga que a gente está tendo um problema no acesso ao portal. Ao portal. Por exemplo, está dando que meus dados estão conflitantes, todas as minhas documentações estão ok, e vários colegas no grupo também estão tendo o mesmo problema, né? Perfeito. Perfeito, então faz assim. Eu queria falar no final por causa disso. Ah, claro. Não, mas poderia ter comentado no início da aula, não tem problema. Ele falou que está ajustando a base de dados lá, eu até entendi, mas a verdade é que a gente não está conseguindo. Outra coisa, eu, na primeira vez, tirei uma nota baixa na prova, tirei nota 6. Eu não sei porquê ele já não me deu a opção de... Você tem cinco alternativas. No que eu fiz a primeira já me deu a validação final e fui embora. Não tive como mais fazer as outras tentativas. Tá? E a outra questão que eu gostaria de falar, que já foi comentado em aula contigo, é as provas, se pudessem finalizar no domingo. Estão finalizando no sábado. A gente normalmente tem um domingo livre. E isso seria uma oportunidade, porque quem trabalha no corre a semana, está difícil, né? Então, se houvesse... Já que a faculdade também está mexendo em dados e horários para facilitar a nós como alunos, foi até levantar essa questão aí. A prova, em vez de encerrar no sábado, encerrar no domingo. Perfeito. Então, vamos lá, Marcos. Pessoal, para quem aí está com dificuldades de acessar o Unimestre, está com acesso bloqueado, está com... algum impedimento de acessar aí as disciplinas e ver o conteúdo, acessar os links das aulas e tudo mais. Quem estiver com essa dificuldade, mandar um e-mail para matrícula arroba faculdadevincity.edu.br Quem puder escrever aí no chat do Google Meet, eu agradeço, tá? Então, quem está com os problemas que o Marcos está enfrentando ali, dificuldade de acesso, divergência de informações, mande um e-mail para matrícula arroba faculdadevincity.edu.br. Pode falar, Marcos. É, na verdade, no aplicativo Unimestre eu entro no meu telefone imóvel. Não está bloqueado. O problema está na base do computador PC. Limpa o histórico. Vai lá, limpa o cache do navegador, que pode ser algum problema, algum bloqueio na própria máquina. Não, não é na própria máquina, não, mas eu vou fazer. Eu vou dizer porque o erro. Olha só, eu achei que era a senha, eu tinha um e-mail de revalidação de senha, eu, é um formulário que é gerado você criar a senha do próprio site, né? Sim. Ali eu peguei o erro, eu entrei no meu e-mail de um link para me mudar a senha, e dali eu fiz, ele mudou. na verdade deveria vir da base de dados do portal para o e-mail para eu poder fazer a troca de senha. Então ali eu vi que tem uma falha de segurança no portal, tá? Tira um print do erro para nós, Marcos, tira um print do erro para nós, manda no e-mail, que esse for o caso eu já vejo com a Tami amanhã. Eu botei lá no site onde tem o, site não, no grupo que o, que o, o professor botou, né? Que é o, esqueci o nome dele, né? Tio Braga. Não, Heitor, não, é o, é, Helder. Ah, o Helder, nosso, nosso diretor de vendas. Então, botei no, 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 no WhatsApp, que é o WhatsApp inclusive de atendimento. Tá bom. Mandei para ele para ele dar uma olhada lá. Beleza, tranquilo. Se puder mandar para matrícula aqui, esse problema já não desrespeita mais ao vendas, tá? desrespeita mais ao, 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 a secretaria. Beleza? E com respeito à documentação, existe um erro de interpretação do sistema. Por exemplo, ele pede confirmação de CPF. Eu dou a, a, o certificado digital da, do, do, do Receita Federal, o sistema não entende. Eu tenho que mandar uma foto. Então, o sistema ainda está meio burocrático, entendeu? É, não, tudo bem, Marcos, mas aí, aí é um problema de documentação. Esse problema de documentação, provavelmente a secretaria que deve estar rejeitando, o comprovante, o comprovante de, o comprovante de regularização cadastral do CPF, ele não serve como comprovante de CPF. É, o que que você pode mandar? É um erro, é um erro, né? Não, é com a secretaria, porque se a gente... isso eu já resolvi tudo, a questão de documentação, entendeu, Alex? Eu estou falando que é um erro, porque, por exemplo, se eu dou uma CNH, que é, é, aquela exportação de documento digital, o sistema tem que entender, mas eu entendo que, como está migrando a base de dados, nem entra nessa discussão, até eu entender. Claro, claro, sem problemas. Mas a minha questão é a documentação, não, a minha está ok. Ah, não, beleza, tranquilo. Qual que era a outra dúvida, Marcelo? Documentação, acesso ao sistema e? Meu? É, você comentou agora. É, eu falei da prova, que eu poderia encerrar no domingo. Isso, eu já tive a autorização do professor Braga para mudar o calendário de provas e adicionar o domingo também para vocês, tá? Isso já está certo, as próximas provas já vão até o domingo. Ok. Beleza? Tranquilo. Pessoal, vamos então, alguém quer perguntar mais alguma coisa para a gente poder encerrar nossa aula? Tranquilo. Gente, vamos lá então, nosso horário está bem avançado. Pessoal, a gente já está encerrando nossa aula então, prestem atenção lá em relação aos períodos de solicitação de prova de segunda chamada, tá bom? Solicitem a prova. Professor, quer encerrar a aula do senhor comentando mais alguma coisa? Somente isso mesmo, vamos agradecer, bons estudos aí, vai dar tudo certo, se Deus quiser, até a próxima disciplina, vai ser um prazer encontrar todos vocês. Até mais. É isso aí. Gente, então, agradecendo ao professor, ao professor Tiago, mais uma vez, a aula é excelente, conteúdo fantástico, professor, parabéns, tá? Agradecer também, pessoal, a presença do professor Cleverson, que ainda está conosco, professor, obrigado pela presença, tá? Obrigado, senhores, obrigado pelo convite, professor, mais uma vez, excelente aula, excelente aula, e conte comigo para as próximas. Até mais, tchau, boa noite a todos. Certeza, muito obrigado, valeu. Vejo vocês uma abençoada semana, um ótimo descanso. Boa noite, boa noite. Que Deus abençoe a todos vocês. Gente, fiquem com Deus, até amanhã, até amanhã, aula do professor Mike. Fui, até mais. Tchau,